Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio especial de Eu Quero Ver Filme, não é um episódio tradicional, numerado e tal, é um episódio bônus como a gente chama, porque a gente tá fazendo um apanhado, tu já nos acompanha, sabe que semana passada a gente falou dos primeiros quatro filmes do Pânico e hoje nós viemos aqui como o Ghost fez terminar a nossa própria obra e falar dos dois últimos filmes que sobraram, que são Pânico de 2022 e Pânico 6 ou Pânico IVI, ou Pânico VI, dependendo do logo que tu olhar, ele tem uma coisa, que eles tentaram fazer um, em inglês é Scream, e daí o M eles pintaram só o V dentro do M e o I final dentro do M e daí parece que eu tô vendo Scream e é muito estranho, não gostei. Nossa, não foi uma boa ideia. Não, não foi uma boa ideia, mas eu sou seu apresentador, Rafael Coelho, como sempre, 100% de aproveitamento, 100% de presença, nunca tem ruim, não tem chuva, não tem sol que me é fácil, do meu adorável público. E comigo aqui, como de praxe, estão os meus comparsas no crime, os faqueadores morres, Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais paniquete de Woodsboro ou de Nova York? Ah, fica o questionamento agora. E Wagner Nascimento. Olá, pessoal, novamente eu não tenho nada criativo pra falar na Bíblia, porque... Ele veio aqui pra assassinar todas as dúvidas sobre pânicos que a gente possa ter. Ah, boa. Frase marqueteira pra cacete. Mas enfim, eu queria abrir rapidinho, porque entre o Pânico 4 e o Pânico, que só se chama Pânico de 2022, tem um hiato de 11 anos, né? Que é o filme de 2011, e agora a gente volta só em 2022. Nesse meio tempo, tem uma coisa menos falada da série Pânico, mas não menos importante, que é uma série produzida pela MTV em 2015, que aqui no Brasil estava disponível pelo Netflix, que se chama Pânico também, Pânico a série, eu acho. E, assim, eu não vou entrar em detalhes, não vamos desmiuçar história, nem nada assim, mas eu queria dizer que é uma série interessante. Eu acompanhei quando saiu, e é uma coisa muito menos focada em metalinguagem, é mais só um slasher who done it mesmo, mas, assim, aquele negócio que tu pensa que o conceito do Pânico, espichado pra além de um filme, pra uma temporada inteira, e eram temporadas longas, acho que eram 10 ou 12 episódios, tu pensaria que, ah, poderia ficar chato, não, é bem divertida a série. Infelizmente foi cancelada, então tem duas temporadas e tchau, tchau e bênção, não se resolve, não amarra nada, mas o que tem é divertidinho, assim, eu diria que vale a pena, não sei se vocês viram também ou não acompanharam alguma coisa. Não, não conheço. Eu só ouvi falar. É muito esquisita, porque a série eles não conseguiram, ou não liberaram, ou sei lá o porquê, não conseguiram os direitos pra máscara do Ghostface. Então, ao invés de ter a máscara clássica, tem uma versão tosquíssima, que tenta ser, ah, mais realista entre 50 aspas, mas ficou horrorosa, assim, tipo, tá, funciona como uma máscara de assassino de filme genérico, mas não tem aquele espírito pânico, assim, quando aparece Ghostface, não tem aquela mesma sensação. Mas tem um final, assim, satisfatório ou uma coisinha aberta? Quer dizer, eles resolvem quem é o assassino de cada temporada, mas a série, teoricamente, teria que continuar, sabe? É que acho que foi meio fracasso de público, e eles queriam fazer um reboot. O reboot esse da série tá meio que tramitando até hoje. Que eu saiba, não andou muito. Mas fica a recomendação. Eu acho que a série tá no Netflix ainda, por enquanto. E se tu gosta de slasher, assim, é interessante. Ela faz uma revolução na série, porque é a primeira coisa com o nome Pânico, que tem personagens adolescentes aceitáveis, assim, legais, ou simpáticos, carismáticos, que a certa altura eles começam a morrer e tu fica, ah, não, aquele cara não podia morrer. Sério, com adolescente é sempre complicado. É. E por falar em... Não sou sério, né? É, qualquer coisa com adolescente é difícil. Mas por falar em adolescentes simpáticos, a gente chega no Pânico de 2022, que é dirigido... Esses dois filmes, o 2022 e o 6, é muito estranho eles pularem o número 5, né? Pânico 1, 2, 3, 4... Não, depois eu queria falar sobre isso, porque pra mim não faz sentido nenhum. Daí Pânico 2022, e daí Pânico VI, eles não seguem nem o mesmo tipo de número. Mas enfim. É. Dirigido pela dupla Matt, Matt, Bettinelli Open e Tyler Gillett. Eles são mais conhecidos por fazer o segmento 10, 31... 10 do 31... Não, 31 do 10 de 98, também conhecido como Halloween, de 1998, do filme VHS, que é uma coleção de curtas de terror muito interessante. Eu tava com um grupo... A única vez que eu tentei ver esse filme, eu tava com um grupo de amigos que não tem graça, e daí no meio do primeiro curto, eles já... Ah, tem que mudar de filme, mudar de filme. Então até hoje eu não terminei de ver e eu quero ver. É um filme que eu quero revisitar, o que eu vi eu gostei, mas só vi um terço de um segmento, são vários curtas. E eles também dirigiram o filme Ready or Not, com a cover da atriz que faz a Harley Quinn, que inclusive tá na abertura do Pânico 6. Eu descobri essa informação hoje de manhã. E eu fiquei chocado porque eu detesto esse filme. A Samara... Tu detesta? Interessante. Ah, gente, saco. Eu tava bem empolgado pra assistir quando eu assisti o meu, meu Deus, que bosta. Pois é, esse é o filme que eu tava super na hype, eu vi o trailer, pensei, bah, esse é o meu novo filme favorito. E daí passou um tempo, meio que esfriou a minha hype, o Leonardo acho que viu, e me falou, bah, não perde teu tempo e eu nunca mais vi. É o que eu conheço. Enfim, a história do Pânico de 2022, nesse... Eu vou usar o termo que eles usam no filme, mas não é o termo que eu conheço. Que é o... Nesse requel do filme original, Sam e Tyler Carpenter, é uma homenagem ao diretor do Halloween, que é a Melissa Barreira e a Jane Ortega, respectivamente, são perseguidas por Ghostface em Woodsboro, revelando perturbadoras ligações aos personagens do filme original e trazendo Gay Weather e Sidney de volta ao Woodsboro. É isso, basicamente. Bem sucinto. É, daí os assassinos acabam sendo uma amiga ali do grupo de amigos, a Amber Freeman, que é a Mike Madison de Armavês em Hollywood, e o Ricky Kersh, que é namorado da Sam, no começo do filme, que aliás, é um personagem muito legal, eu estava o filme inteiro torcendo para que ele não fosse um assassino e daí quando ele foi um assassino, eu fiquei, cacete, ele é muito bom como assassino. Que é Jack Quaid, é um Dappo Baby do Dennis Quaid com a Meg Ryan, ele também está em Rampage e Oppenheimer. Aliás, tem umas relações com um dos nossos últimos filmes aí do podcast, que o Jack Quaid, como tu falou, ele é filho do Dennis Quaid, que está no... Como é o nome do filme que a gente fez? Inimigo Meu. Inimigo Meu. E nesse filme também tem um cara que eu acho que está no último filme que a gente fez também, Os Suspeitos. E tem uma atriz do Solas que é policial que continua lá. O filme da Xerife. Sim, sim. É o Wes, que é uma homenagem ao Wes Craven. Mas, enfim, o que vocês acharam do Pânico 2022? Eu gostei. Eu estava empolgado para assistir os dois últimos filmes, os cinco e os seis. E eu gostei bastante de eu me divertir. Eu tive essa sensação vendo o cinco muito parecida com o Star Wars, o Despertar da Força, o primeiro dessa nova trilogia. E é até curioso que eles citam, né? É, é literalmente isso que o filme está fazendo. É. Então, para mim é isso. Eu acho que é um filme que cumpre o papel de apresentar a franquia para um novo público. Acho que é um filme divertido. O elenco é bom. Acho que os novos personagens são interessantes, são carismáticos. É incrível ver o filme da série Pânico bem atuado. De cabo a rabo. Nisso, acho que mantém um pouco o padrão do quatro, assim, de ter um elenco todo homogêneo no quesito qualidade, assim, acho que está todo mundo muito bem. E é um arroz com feijão bem feito, assim, eu acho que ele não tem nada de original, nada de, oh, meu Deus, que filme. Não, acho que ele não tem aquele espírito inovador dos quatro primeiros, do West Raven. mas acho divertido, me diverti bastante, assim, acho que é uma boa apresentação. Gosto que tenho bastante respeito, assim, com o West Raven, então eles não têm vergonha do passado da franquia, então eles estão sempre revisitando elementos dos quatro filmes anteriores. Então, achei legal, assim, achei uma boa preparação de terreno para a continuidade da franquia. Interessante. Então, cara, eu achei assim, eu achei que, acho que é um filme que tem momentos, os dois, na verdade, algumas escolhas, não sei se eu estou bem satisfeito, não sei se é a palavra, não sei se eu gostei muito de algumas escolhas, como, por exemplo, diluir o protagonismo, para mim não, tá, fica mais, principalmente nesse primeiro filme, fica mais na conta da Sam, o protagonismo ali, a Melissa Barreira, mas também tem a personagem muito forte da Diana Ortega ali, a Tara é muito presente, principalmente depois, eu não sei se eu curti tanto. É, aquele negócio é que eu acho que a personagem dela não é para ser da Diana Ortega, é meio que eles deram o azar, digamos assim, que ela virou uma celebridade entre uma coisa e outra, quando o filme foi filmado ela era só aquela personagem, eu acho, ninguém tinha ideia que ela ia virar a Diana Ortega. Eu fiquei com essa impressão também, acho que a ideia não era de diluir o protagonismo, eu acho que eles marcam tanto no 5 quanto no 6, que a cena é o protagonista, mas assim, eu acho que nem é pela questão dela ter virado, tá, isso também contribui, o fato dela ter virado celebridade, mas eu acho que realmente ela rouba a cena, ela é a melhor atriz dos filmes, assim, a Diana Ortega pra mim brilha muito ali. Pra mim, essa coisa de ter que colocar a cena como protagonista não cola muito, assim, porque a Diana Ortega é muito melhor. É, e a Melissa Barreira, eu acho que ela não tá mal, cara, ela tem momentos muito legais, aliás. Ela tá muito bem. E, tá, algumas coisas assim, que esse filme jogou na cara, é como esse filme é um filme adolescente, e eu não tinha me ligado, cara, óbvio que eu sabia que Pânico é uma franquia de terror adolescente, sempre foi. Sim. Mas é que nos primeiros filmes, pra mim, tinha um elemento nostálgico, né, deu lembrar que eu era adolescente na época que eles saíram, então pra mim era uma coisa, tá, é o Pânico, é um filme de terror daqui, que eu curto, sei lá. E agora, é um outro contexto, né, e ele continua sendo um filme muito adolescente, mais contemporâneo, obviamente. E, como o Wagner falou, como entretenimento ali, tipo, bah, é legal acompanhar, tu fica com o filme, curioso, funciona muito, assim, a dinâmica dele, mas eu não sei se também, porque eu assisti todos em sequência, chega uma hora que eu, cara, eu tô cansado, que é sempre a mesma dinâmica, sempre são os mesmos motivos, ah, porque a gente quer ser famoso, a gente quer que a nossa história vire um filme, e agora vai ter a cena que a gente vai explicar as regras, então as regras dessa versão é essas. Ah, mas esse tem a melhor motivação dos assassinos, a mais relevante pro momento atual, mas desculpa, termina. E eu guardei um pouco a motivação pra falar mais além. Então, algumas coisas, assim, me incomodaram um pouco, mas talvez porque eu tava, tipo, viando um atrás do outro, assim, tá, não aguentava mais, mas eu acho que ao mesmo tempo é um respeito a franquia original, né, e acho que daqui pra frente eles vão, e eles já começaram a fazer isso no quinto filme, eu acho que daqui pra frente eles vão ter liberdade pra começar a se desvincular de uma boa forma, né, desse método, sabe, sem desrespeitar, né, sem deixar pra trás os originais, mas tentar coisas diferentes, como por exemplo, já tentam no começo do segundo filme, do sexto filme, né, e isso eu acho interessante, né, e, acho, fiquei com sensações mistas ali da presença da Sidney e da Gale nesse, nesse filme. pra mim é a pior parte do filme. O Dewey é o que mais se sustenta e a participação dele nesse filme é a melhor dele da série pra mim. É, eu ia dizer isso, a atuação ali do David Arquette pra mim é a melhor de todos os filmes dele, assim, na franquia. é uma coisa mais, muito menos ali do cômico, né, do que era, do que sempre foi nos outros e tal, mais sério, mas tu vê que o tempo agiu ali sobre ele. Ele tá, ele não tá só mais velho, né, ele tá derrotado. É, o cara tá... Nossa. Sim. E, ah, e umas coisas, tá, uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que, principalmente na introdução dos personagens, eu acho que o filme é muito verborrático, assim, tipo, aquela cena da Sam no hospital com a Terra contando absolutamente tudo de uma vez só, assim, eu fico, cara, pra quê? Você tá contando exatamente todo o background, toda a história pregressa da personagem de uma vez só, assim, a própria Terra fala, é, é mental linguagem, tá brincando com isso, né? Sim. Ela tá brincando com esse recurso de roteiro, porque a Terra fala, tu tá me falando tudo isso de uma vez aqui no hospital, eu tô mal aqui, e pra mim ficou, ficou tipo, tá... É, mas é aquela coisa... Faz ao mesmo tempo, eu acho. É, mesmo que tu faça como crítica, às vezes tu só repetir também não resolve nada, né? É, exato, e o Pânico faz isso muitas vezes, né? É uma coisa que a gente já falou no... Criticar o que ele tá fazendo. Cria armadilha e cair também. Pra mim, assim, ele tem altos e barços, assim, esses dois filmes, porque, ao mesmo tempo, eu acho que uma protagonista com psicopatia é um troço bem interessante. É. Com traços de psicopatia e tentando lidar com isso, né? Bom, eu vou, então, chutar o pau da barraca, dizer, vocês estão completamente errados, que esse filme é maravilhoso, é incrível. Eu cheguei assim, eu, como o Alexandre, cheguei desgastado, pensando, tá, eles ficaram 11 anos sem fazer pânico, vai ser um reboot pra explorar a série, pra ganhar dinheiro, e qual não foi minha surpresa quando eu vi eles, não, eles pegam todos os conceitos básicos, eles fazem melhor que o original, executam tudo de cabo a rabo melhor, a parte que é a metalinguagem é melhor utilizada, as regras fazem mais sentido e são mais verossímeis, os personagens são melhores, as atuações são melhores, a fotografia é melhor, os assassinatos são incríveis nesse filme, como é filmado cada cena é muito legal, tem seus defeitos, tá, eu não tô dizendo aqui que é um filme perfeito em absoluto, mas assim, revitaliza a série de uma maneira incrível, é meio que o mundo ideal do que uma, eu chamo de soft reboot, ou reboot leve, assim, esse tipo de requel, como eles chamam, que é uma sequência que recomeça a história e recontextualiza personagens antigos, mas pra mim a parte mais fraca desse filme é quando traz a Sidney e a Gale de volta, meio que nem Star Wars, assim, te desconecta um pouco mais, fica um pouco deprimente na real, porque elas estão ali, tu já viveu a história com elas e por elas estarem ali, por a Sidney estar ali, eu esperava mais a Sidney, uma coisa natural, sabe, esperava que ela fosse mais, e acaba que tu coloca protagonista absoluta, consagrada da franquia como uma personagem de apoio ali, que não tem tanta relevância, vai ajudar e tal, mas, é, fica essa sensação, sabe, e eles vão, eles vão aos poucos matando as personagens, né, o Dewey num filme e a Gale no outro e, muito importante, até eu ia falar uma coisa, que, por mais bem justificado que fosse, é, o Dewey só morre, por melhor que fosse filmado, por mais bem justificado que fosse, por mais sentido que fizesse, se matassem a Sidney, eu não via mais nenhum filme dessa franquia, dessa franquia nunca mais, sério, nunca, porque não existe isso, ela é a personagem que não morre, isso é dito nos filmes, até, um dos Ghostface fala isso, ah, porque, essa é a sua característica, né, você não morre, você resiste, você sobrevive, mas eu queria, antes da gente seguir a conversa, eu quero fazer uma menção honrosa, os meus dois personagens favoritos, dos dois filmes, que eles estão dos dois, são incríveis, que é o Chad e sua irmã gêmea, a Mindy, que só quer passar no sofá, curtindo a vida, e é especialista em filmes, e eles são, os dois são meus animais espirituais, assim, são, é genial, a Mindy, eu acho, eu achei detestável essa personagem, como? e eu gosto daquela atriz, aquela atriz é bem conhecida, ela é incrível, e aí eu tava com uma expectativa, né, porque ela é uma, ela não é uma, enfim, ela já tem ali, Jasmine Savoy Brown, eu já vi outras coisas, assim, eu tinha uma expectativa, mas eu pensava, cara, no 5 e no 6, basicamente, ela é a lésbica, que fica pegando outra e falando as regras do filme, tipo, me dá mais alguma coisa, sabe? Um negócio que me incomoda na, na franquia, como um todo, assim, é que esses personagens secundários, eles nunca são muito bem desenvolvidos, assim, sabe? Parece que eles usaram toda a criatividade pra desenvolver o trio, né, do principal, a Sidney, né, a Gale e o, e o, esqueci o nome dele. Dewey. O Dewey? O Dewey. É, o Dewey. E, tá, e por isso que eu acho, tirando o 4, por isso que eu valorizo tanto o 4, porque o 4 é o único dos 6 filmes em que eu me surpreendi com a revelação do assassino, assim, da Jill. Porque, nos outros filmes é tudo muito óbvio quem é o assassino, porque os personagens são tão, são tão frágeis, assim, e me incomoda um pouco isso no 4, no 5 e no 6, que repete, são personagens secundários que não são desenvolvidos, sabe? Mas é que eles são tão simpáticos e legais desse filme que eu não consigo não gostar. É, mas eu acho muito louco, assim, que tanto os dois irmãos voltam no 6, e não tem o menor aprofundamento, assim, tipo, é a mesmíssima coisa, tipo, que saco, sabe? mas enfim. E como eu fiz alusão antes, o motivo dos assassinatos nesse filme é que o Richie, que é o namorado da Sam no começo do filme, é um fã da franquia Stab, aliás, é muito engraçado que a primeira coisa que fazem pra ele, que ele tá fingindo que tá totalmente perdido na situação, é, não, assiste os filmes pra ele saber o que tá acontecendo mais ou menos. E ele vai assistindo durante o filme, eu pensei, cara, esse é o cara mais legal que tem, é muito triste, mas ele, na verdade, já era um fã da série, decepcionado com a qualidade dos filmes novos, e daí ele encontra na internet, eu não lembro qual é o título, o nome que ele usa, não é Reddit, é um nome parecido, estúpido, é um nome fictício, engraçado, e daí ele encontra a Amber, que faz parte desse círculo de amizades, onde as pessoas começam a morrer, e decide criar, eles dois decidem criar uma nova série de assassinatos com o melhor enredo pra gerar uma adaptação melhor baseada em fatos verídicos, porque a série se distanciou muito do, da coisa original, que é um... Eles querem fazer uma fontica. É, exato, e é meio que um comentário perfeito sobre o momento que a gente tem agora de fandoms tóxicas que querem se meter e querer apitar a coisa, e os produtores imbecis, incompetentes, que se curvam a fãs, que, enfim, tem, às vezes, seguem agendas de racismo, sexismo, enfim, todas essas coisas, e o filme brinca com isso de uma maneira muito legal, eu achei interessante, assim, não fiquei tão surpreso com os personagens, a Amber, eu tava torcendo pra que ela fosse uma assassina e eu acertei, o namorado me surpreendeu no sentido que eu não achei que fosse ele, não achei que eles iam pular de novo no namorado assassino, mas foram de novo e funcionou de novo, porque o ator é muito bom, o cara se puxa muito. Eles repetem o método, né, porque é o namorado assassino, como foi no primeiro Pânico, e no sexto é a família do namorado assassino, como foi no segundo, né. É, exato. Então agora, no próximo Pânico, a gente já pode esperar que vai ter um diretor de filme que é parente da Sam. Exatamente. Cara, nós vamos falar no final, mas a coisa que eu gostaria que eles fizessem no sétimo filme é tão óbvia, foi tão preparada que eles não vão fazer e isso me decepciona um pouco. Tá. Mas isso fica pra mais além. Enfim, não sei, vocês querem... Cara, se tu falou do Jack Quaid ali, cara, eu só fiquei com um pouquinho, eu gosto da atuação dele, do Jack Quaid, inclusive ele tá em The Boys, que é uma série que tem discussões bem interessantes na Amazon Prime, só que eu acho que essa transição de quando ele vira, quando ele se mostra como assassino, eu não comprei tanto. Eu não sei se é porque eu vejo ele muito como aquele personagem tipo bom moço, sabe? É, eu não comprei tanto também. Acho que foi por isso que me surpreendeu. Por exemplo, como tu falou no quarto filme da Jill, que ela tem uma transformação absurda, que é muito legal, aqui naquele momento especificamente, mas é bem pro final do filme, eu não comprei tanto ele como vilão, assim, como psicopata. Não, isso eu concordo 100% contigo, eu achei que ele... Nossa, eu discordo de vocês. É? Eu achei isso muito bom. Justamente porque ele é... Ele é esse bom moço, faz esse papel do bom moço sempre, e aí é legal ver ele como vilão, assim, sendo over the top, mas de maneira boa, assim, que combina com a franquia, eu achei legal essa transição. É que a minha crítica é muito pontual, é tipo, eu gosto das duas versões dele, a versão carinha comportadinha, bom namorado, e que quer se esforçar e ajudar, e a versão psicopata também é muito divertida, é só que a virada de chave, assim, do personagem ficou pra mim meio perdida, sabe? Enquanto que a Amber, desde o começo, ela... É! Não dá pra sacar um... A Amber é a bizarra. Mas eu gosto dela, eu por um tempão achei que era a guria do cabelo roxo, vou ser sincero, porque ela é a clássica personagem que aparece, tem uma discussão com alguém e some do filme. Então tá, essa vai ser alguma coisa. E não, no final ela só vai... Mas se tu for ver a Amber, a Amber não tem tanto tempo de tela também, ela fica meio, tipo, descanteada muitas vezes, assim, sabe? É, ela aparece mais na cena que a Mindy tá falando das regras do... do Requel. Regras não, tá descrevendo o que é um Requel que o assassino tá fazendo. Aliás, eu também achei uma coisa legal e superior ao primeiro filme, que eles se dão conta do plano do assassino e já encolhem a possibilidade de pessoas a serem assassinadas próximas rápidas, assim, o filme... O roteiro me surpreendeu como é inteligente isso, não fica muito tempo naquele... Ah, quem será? Por que que estamos morrendo? Não, o personagem meio que já sabe, vamos pro que interessa, que é mortes e coisas legais. Fiquei triste que a... a nossa amiga do... do Solas morreu também. Uma outra personagem clássica. Clássica não, mas retornante. É esfaqueada 24 vezes, eu acho. Ah, achei. Não, qual? A xerife? A Judy, é. A xerife. A xerife. Ah, sim. Que é a mãe do carinha do... do prisioneiro. Do Wes. Os sustentos. É, do Wes. do Wes. Eu acho que os dois é muito boa, né? Sim. Aquela sequência inteira é muito boa. O Ghost fez matando gente na rua, na frente de todo mundo. Tipo, ninguém passa daquela rua, é incrível. Sim, que é sendo psicose. Eles citam psicose, né? O Ghost Face cita psicose no telefone porque o guri tá no banho. É. Ele pergunta pra mim, tu já viu psicose? E ela sai correndo lá. Ela é a melhor mãe do mundo. Ela sai de casa pra comprar sushi. E daí, quando ela se dá conta que algo pode acontecer, ela já liga a sirene e já dá a meia volta. Tipo, é incrível. Ah, e daí ela morre. Eu fiquei triste. Eu fiquei bem surpreso com o retorno dela. É. Uma personagem que eu não esperava. Ah, um personagem que eu não esperava é o Skiturich. Ah, sim! Não! Alexandre, o Skiturich, o assassino do um, o Billy. O Billy Lumis. O pai da Sérgio. Não, a minha reação, a primeira vez que ele aparece, eu, caralho, o ator novo é o cara, não parece nem um pouco, mas tem o espírito do Skiturich. E daí, quando aparecem os créditos, eu, caralho, é ele! Como assim? Ele mudou muito! Sério, tu achou? Eu achei. Eu acho que a mesma coisa, ele só está envelhecido, né? Ele só está... Matuação é a mesma, é. Matuação é a mesma. É incrível. Ele continua um ator ruim. Não, mas, cara, isso eu achei muito interessante, cara. Eu gostei muito da dinâmica. Eu achei que eles exageraram um pouco na frequência das visões, só. Pois é, mas eu acho legal esse conflito interno da protagonista, sabe? Eu acho isso uma coisa muito interessante e me dá uma ideia de que eles vão explorar mais isso daqui pra frente. E como eu falei, eu acho que agora, né? Tipo, eles se despediram da franquia ali original e agora eles... Eu espero que eles não tenham, não se sintam sempre tendo que vincular os motes e as premissas ali sempre a essa metalinguagem. Ah, sempre tem que ter um filme ou alguém querendo fazer uma paródia de um filme. Paródia não, uma versão de um filme. O Alexandre, tu quer boa ou a má notícia? Não sei. A boa é que eles não precisavam, a má notícia é que eles vão. É, eles vão? Com certeza, né? Meio que... Não, mas... Tirando a série de TV, o Plânico sempre se calcou em isso. E é meio que uma muleta a essa altura mesmo. Mas é que a partir do segundo filme, né? Porque obviamente o primeiro filme não tem como fazer isso. O primeiro é uma crítica a outros filmes de slasher. É. Então, mas eu acho que eles poderiam manter algumas coisas que nem a série que tu falou. É um who done it. A série solta totalmente assim, meio que... se tem algum comentário passou por cima da minha cabeça, né? Porque eu lembro de ver e achar... É muito mais played straight, por assim dizer. Poderiam fazer com os filmes. Poderiam brincar com essa coisa de metalinguagem, mas não, tipo, pautar tudo sobre isso, entendeu? Fazer com que todos os motivos sejam sobre isso. Os motivos principalmente eu concordo plenamente contigo. Tipo, nesse filme eu achei muito bom porque pega uma coisa até corrente agora. No 6 eu já acho que o motivo fica um pouco... Ah, tá. Por quê? Ah, 6. Cara, os 6 eu vou te dizer... A gente vai entrar daqui a pouco, mas eu acho muito interessante a cena de abertura. A cena de abertura é inacreditavelmente boa. Sim, ó, sinceramente é muito boa. É esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? Ele subverte coisas dos primeiros, mas ainda assim mantém outras coisas, né? Mantém as regras, por exemplo. E aquela coisa, eu sou muito crítico à presença dos personagens clássicos. Acho que a gente meio que concorda nisso, que talvez não precisasse. Mas sejamos sinceros também. Quando a Cisne e a Gale param na frente da casa, que é a casa do um, e falam nós vamos fazer essa... Eu acho que é incrível. É. Acho que eu descobri que ela é a casa do um, assim. Foi muito legal. Foi muito legal. É. E quando elas param na frente da casa, se olham e dizem nós vamos fazer essa merda de novo, vamos. Aí eu, cara, eu tava que nem fanboy lá, berrando, e elas atacando a Amber também, foi muito legal. Uma quebra uma garrafa de de álcool gel na cara da outra e depois ligam o fogão e jogaram pra pegar fogo. Eu, cacete, é isso que eu queria. Eu falei, ó, meu bingo era mortes melhores, mortes melhores, mortes melhores. Eles... Eles entregaram. É, muito boa essa sessão. A Gina Ortega também, sendo no hospital, achei muito boa também. Ah! Aliás, o plano final do Dewey morrendo, levando facada com... Que ele é muito bom! Ghostface com duas facas, esfaqueando na frente e atrás, aonde ele já tinha levado facadas, e daí corta pra um plano aberto do Ghostface parado, parece uma pintura, cara. Eu fiquei, caralho, o que que eles estão fazendo? Eles... Que incrível! Essa sessão é incrível. Eu voltei a sessão. Eu também. Eu tive que ver mais de uma vez também. É, a sessão é muito boa. E o Dewey dando a fala de... Eles estão no elevador, ele fala, ah, não... Qual é a fala? Ah! Ele tem um onliner, eu tô esquecendo agora exatamente. Eu vi de novo pra lembrar e esqueci. Mas enfim, ele tem um onliner clássico de personagem que vai se isso. Mas ele basicamente fala que ele tem que voltar pra atirar na cabeça, senão ele sempre volta. Isso, isso. É muito bom. Toda sequência. É. O Rafael tem um dom de fazer com que os filmes que eu assisti pareçam melhores depois. Mas esse filme é do caralho! Desculpa, eu tô muito empolgado. Cara, sério, eu gostei demais desse filme. Eu sempre disse o filme com o Rafael, eu gostei, eu achei divertido, mas eu nunca... Pra mim, eu fiquei... O filme... Tirando, tipo, essa cena da morte do Dewey, a questão da casa, a descoberta da casa, que é o primeiro filme, tirando essas cenas aí, pontuais, eu fiquei o filme todo, assim, com meio sorriso no rosto, assim, eu acho que ele não é tão... Tipo, a própria... Essa crítica do fandom, por exemplo, que é super atual, né? Enfim... Mas, cara, isso já foi debatido tanto, sabe? E, tipo, eles não... Eles não conseguem adicionar algo novo ali, algo original, as críticas que eles fazem, que eles fazem. Tipo, a diferenciação que eles fazem entre o cinema slashed e agora o cinema... O terror... A arte, né? Ai, meu Deus, agora o terror... Terror elevado. Terror elevado. Vou deixando ele sentir um ofendido naquela aposta. Vou deixando ele fã de terror elevado, pode se defender, não tem problema. É uma fala... É divertidinha, assim, É engraçadinha, legal, mas, tipo, mas não vai muito além, sabe? Então, é meio que, tipo, pra mim o filme é isso, assim, tipo, ele tem umas sacadas interessantes. Inclusive, você aplica esse início do 6, que realmente eu concordo, que é muito bom, mas, tipo, ele nunca vai até as últimas consequências, sabe? Eu acho que... Os 5 e 6, pra mim, acho que ficam... Que mostram realmente que eles estão numa zona de conforto, assim. Então, a gente já sabe que deu certo, e a gente vai repetir isso. O que me... Isso, pra mim, fica muito evidente no 6, pra mim. Tipo, é um cinismo, sabe? Tipo, ah, vamos criticar esses ricos, né? Essa coisa do... A gente referencia o que veio no passado, e passa o bastão pra essa nova geração, e tal, faz uma criticazinha, mas você tá fazendo a mesma coisa, e a gente tá usando isso pra lucrar do mesmo jeito. E aí, quando chega no sexto filme, eu tipo, ah, eu acho que eu já cansei disso, sabe? Então, vamos fazer outra coisa. Tem um pouco de... Aí, só duas coisas que eu queria referenciar aqui, que vocês falaram no começo, acho que o Wagner falou... Não, vocês dois falaram, que o elenco, e isso foi uma coisa que me saltou aos olhos no começo, tá? O elenco de apoio, ele é consideravelmente melhor que os da franquia original, assim, principalmente. Porque, assim, tá, o elenco principal ali, da Courtney Cox, da Neve Campbell, e tal, David Aketa, nem tanto, mas... Ah, nesse filme, eu diria que ele tá bem. Não, nesse filme, sim, no cinco, eu achei ele muito bem, até. Mas, nos primeiros, até, eu acho que ele... ele passa, assim, tipo... É mais carisma do que atuação nos primeiros, mas é. É carisma, exato. Mas, o elenco principal tá bem, só que tem um contraste muito grande, muitas vezes, com o elenco de apoio, sabe? Principalmente no primeiro filme. E nesse filme, não, é muito homogêneo, assim, o elenco tá bem legal, assim, como um todo. E, ah, outra coisa que eu queria falar é que não faz sentido pra mim, não fez sentido esse filme não se chamar Pânico 5. Inclusive, quando tu pesquisa Pânico 5, é esse filme que tu acha, né? Sim. Os mecanismos de pesquisa. Porque, cara, ele é uma sequência, tá? Tem esse tom aí de recomeçar, de passar o bastão, mas ele se assume como uma sequência, ele parte da onde parou, ele cita todos os episódios anteriores, sabe? Sim, é. Pra mim, é o Pânico 5. Mas ele tá criticando que nem o Halloween de 2008, aquele, 2018, eu acho, na verdade, que é um remake barra continuação, que continua a história do 1, mas meio que é um filme por si só, meio que eles estão criticando isso, sabe? Mas não faz sentido, aí tu faz a sequência desse, que é só Pânico, e aí é Pânico 6, tipo, ou tu recomeça, ou, né, ou coloca Pânico 5, Pânico 6. É, aquele negócio, tipo, eu só tô dizendo que eu sei por que que eles fizeram, agora, se eu acho uma boa ideia, eu também não acho. Acho que eles podiam ter chamado de Pânico 5, e fica estranho, tem um buraco. É Pânico 1, 2, 3, 4, Pânico, e Pânico 6. É. Sim. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse filme no meu canal, e eu falei, bá, eu vou falar Pânico 5, porque pra mim é Pânico 5, eu botei inclusive o nome do título do vídeo, é Pânico 5. É fácil. E vamos concordar aqui, que um dos melhores momentos da série até agora é, a Amber indo pra cima da Gale, e da Sidney, dizendo, vocês têm que passar a tocha, e ela tomou a tua tocha agora, então, ah, tu quer uma tocha? Isso é muito bom. É, desculpa, tem muitos momentos épicos nesse filme. Eu queria citar, tem uma cena muito legal, que é a Jane Ortega dando de muleta no Ghostface. Ah, sim! É muleta? É. Sim, de muleta? E ela fala ainda depois, não, o Babadook é melhor. É, ainda prefiro o Babadook. Bom filme, tá? Muito bom. Aliás, todos os filmes que eles falam ali, valem a pena ser vistos. A Bruxa, o Babadook, o Hereditário. Acho que o Hereditário, eu gosto menos desse, corra. Ah, eu achei muito, mas eu achei tri também, essa coisa de, como é que eu vou dizer, realmente a gente está nessa onda de cinema de terror mais elitista, e tem um ranço que as pessoas começam a pegar com filmes tipo, mais simples ou mais bestas. Eu não sei, eu sou um fã de terror que me alimenta das duas fontes sem problema. Eu acho que um filme pode ter conteúdo e pode não ter conteúdo, e as coisas não são... Mas esse filme meio que põe assim, os personagens principais são bem contra, os assassinos, quer dizer, são bem contra o horror elevado, e os personagens principais são, não, são filmes boos. Eu achei interessante, uma discussão também interessante que ele suscita, assim. Achei que o Alexandre ia ficar mais defensivo na parte do horror elevado. Não, cara, não. Mas é que eu acho que eu entendi, tipo, acho que eles não quiseram, tipo, criticar esses filmes de terror. É, não é, eles não estão criticando muito. Terror com crítica social, né? É. Terror com crítica social. Eu acho que, não sei, eles fizeram uma brincadeira com isso, mas eu não entendi com um tom de deboche, sabe? Como se eles estivessem dizendo, ah, na real, o bom é os trecheiros. O pessoal está esquecendo dos slashers, trecheiros. Acho que... Não, eles estão tirando onda de eles mesmo, assim. É, eu acho que sim. E eu concordo com o Rafael, cara, eu acho que são duas propostas diferentes se não... Pra mim não é, tipo, uma superior a outra. A gente consome e aceitando as propostas e compreendendo os filmes com o que eles se pretendem, né? Exato. Bah, eu sei, tem uma coisa que eu gosto, é um filme que não diz nada, um monte de gente morre e é só isso. Ao mesmo tempo que eu gosto de ver a bruxa e ter um negócio com conceito e, bah, sair pensando e coisa e tal. Bah, eu acho muito legal que a gente possa ter... a melhor coisa da modernidade é que não só a gente tem as coisas novas que estão saindo como a gente tem cardápio da história inteira do cinema, basicamente, pra assistir, então... Rafael, com crítica, sem crítica, o importante é ter sangue. Exatamente. É, tendo humor, tendo decurtação, gente sendo fraqueada. E por isso que esse pânico é perfeito, ele tem um pouquinho de conceito e muita carniceira. E depois a Amber volta com a cara deformada, de queimada, e eu tava... Ah, sim. Eu pulei do sofá quando eu vi aquilo. Eu não acreditei. Mas acho que eu interrompi o vai. Também eu acho que é uma coisa que acontece no primeiro filme, tá? Sim, ele sempre tem alguém que volta. É, alguém que volta, aham. E eu gostei do quão psicopata a Sam é na hora de matar os assassinos também, né? Elas faquiam cada um de setecentas vezes, pega a arma, atira em tudo que é... Um pedaço que puder voltar à vida, ela mata. Tipo, ela é muito fora da casinha. Não, e ela compra isso pro psicólogo no segundo filme, no sexto filme, é maravilhoso. É. Ah, porque eu dei não sei quantas, trinta e poucas facadas, né? E eu acho demais que a Sidney, mesmo não tendo praticamente nenhum espaço, né? Porque esse espaço no filme, ela é demais, né? Tipo, ela entra na casa, se tiver alguém inocente, assassino, pode ir saindo, aí ninguém sai, vai atirando na porta, tipo, mulher pode ter alguma vítima aí, e ela só atira, ela tá até... Aham. Sim, ela acerta o namorado na perna, né? Na hora que a gente acha que ele é do bem, ele sai todo manquitolando, ali. Daí ela tá no chão com o Ghostface, tentando pegar uma arma, e ela... Pega a arma, cara! E aí ele, não posso, tô tirando a minha perna. É muito bom. É muito legal. E, como não poderia faltar, ele introduz as regras de um recall, ou soft reboot, que é... Bom, na verdade são regras genéricas que o filme... Enfim, as regras do Pânico sempre são meio nebulosas nesse sentido, mas... Um, nunca confie no interesse romântico. Demorou e realmente nunca confie no interesse romântico. Dois, o motivo do assassino sempre se conecta ao passado. Também, é meio genérica, assim... Mas ok. Três, a primeira vítima sempre faz parte do círculo de amizades do assassino. Isso, o Dewey foi brilhante e... Meu Deus, salvou metade dos personagens desse filme. Quatro, nunca se meta com a filha de um círculo que ele... É muito bom. E daí, quantas mortes vocês estimam que aconteceu nesse filme? Eu lembro de oito. Mas pode ter mais, eu lembro de oito. O Wagner fez a pesquisa agora. Pesquisa não, fez a sua diligência. São oito mortes. Ah, cara. entre pessoas que vão e vêm e voltam e morrem e voltam. Aliás, esses dois filmes usam um pouco demais o recurso de tu acha que a pessoa morreu e daí, não, ela morreu. E não, sobreviveu. Pra mim, essa é uma das minhas broncas com seis, assim, tipo... É. É. Ah, sim, sim. Então, e que nota vocês dão pro cinco? Eu dou pro sete. É, eu ia dar essa mesma nota. pra mim é um nove. Pra mim é um nove. Não, é tudo isso, Rafa, pelo amor de Deus. É tudo isso. Eu vou dar sete também, tá? E eu aumentei por causa de isso, porque tu me convenceu que esse filme é melhor do que ele realmente é. Tu ia dar seis pro cinco? Não, acho que seis é pouco, né? Não sei. É, não, acho que sete tá bom. É tudo questão de opinião. Eu tô dando nove pra esse filme, então... Mas eu acho que muito da minha opinião é isso que o Alexandre falou, né? A gente tá vendo tudo em sequência, assim, em tempo curto. Porque o que me incomoda mais é que pra mim o quatro, o pessoal, eu vejo, o pessoal não leva muito em consideração, assim. Mas o quatro também tem isso de ser dez anos depois, né? É. e comparando o três e o quatro, eu sinto ali o peso desses dez anos, sabe? Tu percebe que tem um amadurecimento ali, é melhor filmado, é melhor atuado, tem ideias novas que são desenvolvidas. Eu sinto, porra, são dez anos, então a gente vai fazer um negócio, assim, chutar a porta e algo amadurecido. Eu não sinto tanto essa diferença do quatro pro cinco, assim, não parece que passaram dez anos chegando, obviamente, o trio original volta e eles são mais velhos, assim. Eu não sinto algo tão, sabe, tão novo, tão... Tem muito isso dessa reverência ao Wes Craven que quando eu terminei de ver o filme eu achei, ah, que legal que eles, né, abraçaram, assim, e respeitaram, mas eu fiquei pensando, ah, será que isso é o suficiente, sabe? Será que é isso que se espera? Será que o Wes Craven se estivesse vivo ia querer mesmo que fosse só, que só respeitassem a obra dele e aí o que me incomoda e aí o seis fez eu repensar o cinco e diminuiu, assim, o meu gostar do cinco. Interessante. Que é meio, tipo, parece que eles só respeitam o Wes Craven e tipo, olha só como é incrível essa franquia e não tem nada de novo, assim, sabe? E por isso que, pra mim, o seis foi o meu cansaço, assim, tipo, o seis mostrou que, cara, eles estão... É muito cínico isso, sabe? Tipo, eles abraçaram essa lógica da indústria mesmo que não dá pra fugir, né? De fato, eles são uma franquia agora e eles mesmos brincam com isso. Sim. Mas, sabe, sei lá. Pai, o seis, eu acho, assim, tem tanta coisa errada no seis, assim, tanta coisa que poderia ser tão melhor e, mas que eles não têm coragem de além, sabe? Porque eles estão nessa zona de conforto com a franquia, que é uma franquia de décadas, de muito sucesso, então, ah, vamos fazer o arroz com feijão que tá legal e não vamos ousar, sabe? Pai, eu, enfim, vamos rapidinho, só pra novo tópico, Pânico VI ou Pânico 6 ou Screevy ou Screams VI ou, como eu gostaria que fosse chamado, Pânico vai a Nova York? Esqueceram de mim, perdido em Nova York. É. Pânico espaqueando em Nova York. Que é melhor que esqueceram de mim em um. Não, vamos falar coisas das quais a gente pode se arrepender, Alexandre. Não, eu sempre tive essa opinião, o Esqueceram de mim em Nova York é mais legal do que o primeiro Esqueceram de mim. Tá, e vamos pra história dos seis, então. Agora nós somos uma franquia, baby! Eu escrevi em letras garrafais aqui. Sam e Tara tocam sua vida agora na faculdade em Nova York, mas Ghostface segue para Nova York e não demora pra uma pilha de corpos surgir às suas voltas. Basicamente isso. É isso. Extremamente isso. Os assassinos são o detetive Wayne Bailey, que é o Dermot Mulroney de Kamee Depois de Ler e Zodíaco. O Ethan Landry, que é o Jack Champion, garota em bicicleta de Avengers Endgame ou Ultimato. E Avatar 2, ele faz o guri da máscara, pra quem viu o filme. Queen Bailey, a irmã do... a filha do detetive Bailey, que é a Liana Liberato, eu tomei um susto quando eu vi o nome, mas depois me acalmei, de ser ou ficar. E é isso. Eles estão basicamente se vingando porque o personagem do filme anterior, o namorado, o Richie, tinha uma família e essa é a família. E eles se infiltram na vida da Sam e da Tara. Tara, 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 pra se vingar e eles se vingam mais ou menos e daí, enfim. Mas essa é a coisa menos interessante do filme, pra mim, como o Alexandre falou, a cena de abertura é uma... é momentosa também. Talvez é a melhor. Talvez é a melhor desde o primeiro. Talvez é a melhor desde o primeiro. Com a Samara Weaving fazendo uma participação e tu fica... Ela tá nesse filme, ela não tá nesse filme e ela fala com o sotaque dela de verdade, é genial e daí... tem toda... Até esse flerte dela pelo telefone é muito bom. O diálogo com o date de Tinder que tá vindo e não vem e o cara se perde. A gente fica aqui, caralho, o que que tá acontecendo e o que que isso tem a ver com o Ghostface? É genial. E daí a gente vê o assassinato e o Ghostface tira a máscara. Entendeu? Basicamente, eu quase pausei o filme antes que revelassem a cara e daí era o flash do Homem-Aranha que é o assassino. Só que daí ele não é o assassino porque ele chega em casa e mais coisas acontecem. É muito bom. Tipo, ele pega a ideia... Essa torta... Essa torta em Servant, aquela série que eu falei algumas vezes do Shyamalan, ele faz uma participação. Ele me surpreendeu muito, eu sempre só vi ele como alívio cômico e nesse filme ele é um pouco alívio cômico, mas ele tem... Se desdobra um pouco e até a parte que ele tá depois sendo aterrorizado, o cara vem de tudo, assim, eu fiquei impressionado com ele. em pouquíssimo tempo de tela ele me convenceu de tudo, basicamente. Mas o meu problema já começa aí. Tipo, com o conceito, porque é tudo assim, ele subverte pergonomúte ou subverte volta atrás. Tipo, tá, ele revela o Ghostface, mas não é o verdadeiro Ghostface. Sim. Aí o cara morre, sabe? Por que ele revela o Ghostface e vai ser esse Ghostface o resto do filme? Pra mim seria genial se fosse a Tara ali. Eu julgava que fosse era, eu fiquei, não, não pode ser, não pode ser, ia ser genial isso. É. Mas não, sabe? Então é... É... Tava tão legal, podia ser tão melhor. E daí ele abre a geladeira e tem um cara destruído na geladeira, eu, yes! Esse é o filme pra mim. E eu vou fazer uma menção honrosa também, a máscara do Ghostface nesse filme é genial. E como a gente falou, são três Ghostface agora, a gente tava, cada vez é um passo mais próximo de chegar a revelação que o Woodsboro inteira é o Ghostface, isso provavelmente no set vai ser, mas o que eu queria dizer é que é legal que são três e se tu vê cada um tem uma máscara um pouquinho diferente, elas são envelhecidas de maneiras diferentes e tu pode rastrear quem é quem em cada cena do filme revendo, né? Tendo isso na cabeça e isso pra mim também é fascinante. Mas no geral, assim... Diga, eu vou ficar com... Eu vou... pegar a carona ali com o Wagner porque, cara, quando o Ghostface tira a máscara, a primeira impressão que eu tive, eu pensei, bah, será que esse aqui vai ser um filme do ponto de vista do Ghostface? Eu pensei em algo assim também. Eu pensei, bah, como é que eles vão fazer isso, né? Como é que eles vão justificar isso? Daí eu pensei, bah, pode ser bom, pode ser uma boa ideia, mas depois, como o Wagner falou, eles voltam a estaca zero. Isso eu vou concordar em gênero número de grau com o Wagner é que o filme que passou na minha cabeça no momento que o Ghost fez tirar a máscara talvez fosse mais interessante ou mais diferente, mais subversivo até do que o filme que a gente viu, mas é, fica aquela sensação de, ah, poderia ter algo mais interessante por trás. E aí, mais o grosso que eu falei, vai, vai, Alexandre. Não, eu acho que ali talvez rolou uma questão de um, talvez um medo de se distanciar da franquia Pânico, né? Porque agora não é mais um rodâneo, agora, tipo, a gente só sabe o que que é, então talvez se afastar e não ser criticado por isso e tal, mas... E como geralmente... O mais bruxante é isso que, como o Alexandre trouxe no início, tipo, a gente abandona isso, essa ideia de poder ser o vídeo que seria o original pra voltar pra motivação do Pânico 2, sabe? Que é a família do... Tá sendo assim, é tipo, poxa, gente, sabe? Inclusive a revelação dos assassinos é tosquíssima, né? Tipo, eu vi aquele policial tipo, tá, é esse cara, esse é um deles, né? Enfim. Até por ter vários assassinos sempre, né? São sempre múltiplos ghost faces nos filmes, só tem um, que é um cara só, de repente tu entregar um, assim, de bandeja pro público e brincar com os outros talvez fosse uma coisa interessante, ainda mais sendo três, tipo, sendo três tu tem uma liberdade gigante pra, ah, esse aqui é óbvio, ok, mas quem são os outros dois e qual é a relação deles e eu acho que o filme nisso pecou um pouco mesmo. Eu vindo do 5 eu tava muito empolgado e eu vi assim, ó, acabei o 5, potei o 6 pra tocar já e eu gostei desse filme, porém, comparado ao 5 ele é bem decepcionante, principalmente por ele desfazer algumas revoluções de personagem de uma maneira muito frustrante, assim. A Gale sofre disso a série inteira. Eles fazem com a Gale é inacreditável. Eu acho que eles estão. É, é muito frustrante, tipo, ela e o Dewey, a relação deles se destruir do 4 pro 5 já foi forte, mas ok, entendo, às vezes, mas a Gale retornar a ser a Gale do 1, basicamente, tipo, ela escreveu aquele livro, cara, não faz sentido ela ter escrito aquele livro também. É, exato. A evolução da personagem não faz sentido. Uma coisa que eu acho muito legal no 5, que é uma sacada que eu achei muito boa, que é lá no final quando elas são, já, quando os assassinos estão mortos já, que a Gale eu falo que tipo, cara, eu iniciei tudo isso com o livro, com o primeiro livro que ela lançou, que aí combina muito com esse momento que a gente tá de espetacularização da violência, assim, então é true crime, é podcast, é vários filmes inspirados em casos reais, né, aí se criam esses objetos culturais sobre crimes reais que influenciam outros crimes. E aí, tipo, a Gale tendo essa sacada que tipo, cara, eu também tô nessa indústria, digamos assim, eu também fiz parte disso e agora eu não vou ser mais essa pessoa impactada pela morte do Bill. E aí ela disse, eu vou escrever um livro, mas vai ser sobre o Lee, vai ser uma homenagem. Eu achei demais isso, tipo, pra mim, fecha o ciclo da personagem ali de maneira brilhante, aí no seis é isso, ela volta a ser a Gale do um, e ela escreve um livro sobre a Tara e a Sam, e não faz o menor sentido, sabe, com a personagem ao longo dessas décadas e muito menos com o cinco, que acabou o ano passado. Isso, eu não lembro direito, esse livro tem alguma relevância, aliás, pra o desenvolvimento dessa trama? Não, nenhum. Não tem, né? Então não precisava nem existir. Não precisava. E tipo, se ela não escrevesse, não faria diferença, e se quisessem que existisse um livro, alguém poderia ter escrito, alguém da internet poderia ter feito uma fic, uma coisa assim, já que eles usam esse recurso. Sabe qual é a relevância dessa... Isso é o mais ridículo. Eles justificam, esse livro se justifica só pra Tara dar um soco na cara da Gayle. Pra quem é fã da franquia, fica, ai, que legal, de novo, a Gayle é socada na cara. Tipo, sério, gente, é pra isso que vocês... São serviços dos mais baratos, assim, cara, eu fiquei muito puto. É verdade. isso, talvez num filme que tenha várias mortes gráficas, várias coisas violentas, a maior violência que fizeram foi com o personagem da Gayle. Mas eu vou te dizer, cara, esse filme é bem irregular, é bem... Cara, os assassinos são muito previsíveis e eles usam um recurso barato de ressuscitar uma personagem. Ah, sim, isso me revoltou também. Mas ele é um filme que tem momentos que eu acho que são, pra mim, vão ficar mais gravados, tem momentos muito fodas nesse filme. Sim. Que é o começo e tem, por exemplo, aquela sala com o memorial do pânico que aparece no final do filme. Muito bom. Que é o cinema do 2, tá? Não sei se vocês se ligaram. É? Ah, é verdade. E a Sam vestida de Ghostface no final, pra mim, é um momento muito foda. Que eu acho muito massa. É dessas coisas, essas tentativas de subversão que eles fazem, que fizeram no começo e fazem no final, que ficam um pouquinho isoladas, sabe? Que poderiam ser mais... Vamos a fundo nisso, sabe? Com a personagem da Sam, eu acho que ainda pode rolar, porque ela tem essa coisa da psicopatia, que ela luta contra do pai dela tendo essas visões e dela ter o prazer de esfaquear e matar as pessoas, falando, inclusive, isso pro psicólogo. A cena com o psicólogo é incrível. É uma das melhores do filme pra mim. O psicólogo, eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu acho melhor de sair. Eu tenho que chamar a polícia. É engraçado que ele... Não, pra te ajudar, eu preciso dos detalhes. Aí ela joga tudo no colo dele. Eu acho que... Acho que eu não pego mais. Muito bom. Tá, é engraçado, mas é um pouco verossímo, né? Pô, que agir dessa forma, né? Aí essa inverossimilhança que eu gosto. Sim, sim. Se é pra ser divertido, vale, é. Passa. Mas pra mim ele tem várias cenas muito memoráveis, assim, tipo, esse início, essa cena do cinema, ela matando o Ghostface, o velho, né? Tipo, é muito legal. É muito bom, é. A destruição do apartamento, a cena do metrô também são... A cena do metrô é incrível, são várias cenas que eu acho muito boas, assim, isoladamente. Mas o filme todo, assim, eu acho meio... Eu acho pior do que o cinco, assim. É, que eu acho que a história dos seis é menos interessante, né? Fica aquela coisa de, ah, ok, tem gente morrendo e vamos investigar e vamos tentar pegar o Ghostface de novo e daí é Guel é perseguida de novo e daí, tipo, tá, aí eu senti um pouco a fadiga dos metais como vocês. Ah, e tem uma ressalva. como eu elogiei as atuações no geral do quinto filme, mas eu tenho uma ressalva pra fazer aqui porque... Se tu falar mal de quem eu acho que tu vai falar mal, eu vou pular em cima de ti, mas fala. Eu tenho certeza que eu concordo com o Alexandre, eu sei o que que é. O par romântico da SEME nesse filme é complicado. Ah, sim, ele é bem... Ele é maravilhoso! Vocês estão errados! Eu estou chocado. Ah, cara, é complicado, cara. ele destoa assim de maneira inacreditável com qualquer outro ator do filme. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Não, ele destoa porque ele é um cara muito mais adulto, muito mais bem resolvido. Ele fala a coisa mais madura da série Pânico. A merda está acontecendo, tem gente morrendo, a torta direita, a SEME já está traumatizada, dela vai falar com ele e ele fala, ó, não confie em ninguém, nem mesmo em mim. Ou seja, vaza enquanto tu está viva, minha filha, não fica aqui. Ele é o único, ele é, de toda a franquia, ele é o único que não é um boy lixo. É? Mas assim, o ator é muito ruim, assim, com menos. Ele é fraquíssimo, assim, ele tenta, ele se esforça, mas ele não consegue. Ah, eu gostei dele. E o jeito que ele se encontra a primeira vez que eles fingem que vão se passar no corredor, e daí ela pega e agarra a rede, eu achei muito legal, toda a relação meio secreta, legal. Não sei assim, porque tu vê que ele dá uma apagadinha ainda para... Eu sei, eu simpatizei demais com o cara gostoso da janela do outro apartamento. Ah, e o filme joga uma discussão ali também que eu acho que até, às vezes funciona, poderia ser mais trabalhada, que é essa questão de de como as imagens são feitas ou são desfeitas, ou são as... como as fake news são destrutivas, né, na internet, na questão da SEMA ali, né, que inventam que ela foi... que ela cometeu um assassinato, né? Não, que ela teria feito os assassinatos dos cinco e incriminado o namorado, ou seja, que ela seria a Jill do quatro. É outra coisa que a gente compra porque também não faz sentido, né, porque ela não era a única lá, tinha a Gayle, tinha a Sidney, tinha uma delas. Porém, o quanto de fake news se espalha com 700 pessoas para ver e rever e... enfim, dar depoimentos também? As questões dos fóruns, a internet, o filme mostra uma consequência disso, né, aquele conflito dela na rua e tal, que vão para cima dela. depois a gente descobre que foi tudo armado por uma das assassinas ou pelos assassinos todos. Você foi a guria, né, a guria que fala isso para ela, quem tu acha que começou com esse boato? E... Ah, até achei válido, assim, achei... Eu achei muito mais legal se ela fosse assassina e ela mesmo tivesse, sabe, no final de tudo aquela coisa como a mídia pode acabar com a imagem de alguém e tal e ela se vitimizando, meu Deus, eu sou santa, não fiz nada, olha só. E no final, não, fui eu todo esse tempo, eu sou mesmo. Cara, eu vou te dizer que eu senti uma vibe, até por isso que eu falei da diluição do protagonista, acho que não vai ser, porque seria bem, talvez clichê, senti uma vibe meio Star Wars ali, meio Darth Vader ali na Sam, de estar em processo de transição, mas acho que seria muito óbvio. Pois é. tipo... E por falar em... Não, desculpa, fala. Não, daí tem a personagem da Dina Ortega ali, sei lá, se poderia ser uma protagonista nos próximos filmes, mas não sei se eles vão por esse caminho, acho que não, eu nem sei se eu gostaria que fosse. Pois é, eu não sei, eu estou realmente em cima do muro de saber o que eles vão fazer mais além, esse filme foi um baita sucesso, se pagou e ganhou dinheiro em cima ainda, então vai ter um set. Eles vão ficar nessa coisa que é o mais, ah, eu sou a assassina do bem, sabe? Talvez. Tipo, ah, eu só mato, eu só mato, sempre vai aparecer um Ghostface novo e ela vai matar o Ghostface, sabe? Ah, eu sou assassino, não mexa com a minha família porque senão eu mato mesmo. Meu. O set, aqui é o... Oi? É a fala, é o foreshadowing do detetive ali, do policial que ele fala, ah, mexeram com a minha família. Aliás, aquela cena é muito correcta. Mexeram com a minha família, agora vão ver, eu não lembro exatamente a fala. Essa é uma cena que tipo, está passável no filme, mas se tu dublar ela, tu destrói com a cena e ela merece ser destruída porque é bem tosca. Mas o que eu ia dizer, meu desejo para o set é que fosse basicamente Thelma e Louise com as duas irmãs cruzando os Estados Unidos num carro conversível, botando fogo em tudo, matando gente com a máscara do Ghostface e sumindo. Ah, pra mim podia ser só isso, o filme eu estou feliz. Mas por falar em coisas previsíveis, esse filme traz de volta uma personagem clássica e querida da série, que é a Kirby do 4. Kirby. Que agora é uma gente da FBI. Na virada de personagem que eu menos compro na história. Desculpa. O que comentou, Rafael? no último episódio que essa atriz queria ver mais dela, né? Sim. Daí agora, tipo, ela volta. Eu não sei se eu tenho tanta certeza agora. Eu vi ela, ah, amiga, essa peruca ou esse teu penteado aí, não sei se cabeleireto foi, tá legal. Ah, meu Deus. Demais. E ela faz, tipo, a gente feita para todo mundo suspeitar, que ela toma decisões estranhas e os policiais não concordam com ela e não sei o quê. E daí, no final, ela não é assassina, não tem nada a ver. Tipo, ali, achei muito fraco, sabe? Tá ok, tá, as a Kirby de volta, beleza, até aí tudo bem, mas ela ser uma gente da FBI? E daí, ter toda essa coisa só para, tipo, ah, se vai trazer um personagem clássico, me dá alguma historinha, alguma coisa, não usa ele só como chamar isso para tu pensar que é o assassino. Tipo, isso é natural nesses filmes. Tu vai suspeitar de todo mundo. Me dá algo a mais, sabe? Se é para trazer um personagem antigo ou faz que nem a xerife no 5, que ela vai aparecer e vai morrer? de cara ou desenvolve um pouco, né? Tipo, ela não faz nada, é só realmente para ser mais uma suspeita. E o outro que eu fiquei... Vai lá, Alexandre. Não, não, fala, para continuar o teu raciocínio. O que eu fiquei muito incomodado é que, tipo, tanto o 5 e o 6, eu acho que eles são bem efetivos em criar um senso de risco ali. Eu, pelo menos, eu realmente fiquei, tipo, não sei quem vai sobreviver ou não, assim. Eles passam isso impressionante porque realmente está todo mundo em risco. E no 6, eles falam isso textualmente. Tem uma personagem dizendo ali a Mendes, né? Tipo, nem a Senna e a Terry estão... Podem morrer. Uma de vocês duas aí, hoje em dia, é assim, né? A franquia é assim, os antigos vão morrer, os novos podem morrer também. O que importa é a marca e não é o personagem. E não é o personagem. E, cara, no final, quem é que morre de relevante nesse filme? Ninguém morre. As criaturas levam 20 facadas. Os quatro principais sobrevivem. Desculpa, o 4-4. Os quatro principais sobrevivem. A Gayle, eles destroem uma personagem que está desde o primeiro filme e faqueiam uma mulher que já é uma mulher velha. Aliás, é muito legal a luta dela com o Gusto Face. É muito legal. Parênteses do Parênteses. Vocês se deram conta do easter egg mais genial desse filme? Que é o apartamento da Gayle? Que é uma ampla sala sem divisões, com uma cozinha para a esquerda do lado da porta de entrada, um sofá mais ou menos no meio, com um móvel que tapa uma parede e tem duas portas laterais a esse móvel. Nos fundos, a gente vê uma grande janela que dá para um terraço, que apartamento eu estou descrevendo do Friends ou do Pânico? Tem uma coluna no meio do apartamento. Tipo, o design é totalmente diferente, mas o layout é o mesmo. Eu achei incrível isso. Mas eles fazem isso em vários momentos da franquia. Eu acho que isso até eu não respeito à franquia porque eles citam David Schwimmer, eu acho que nos dois filmes. Ele aparece como elenco de alguma coisa e também tem a questão deles olharem. Ele é um dos atores do Stab na história. Quando eles olham pela janela, o bonitão do apartamento seguinte é uma referência ao Ugly Naked Boy. Eles estão sempre olhando um cara no outro apartamento. Me parece uma referência. Eles fazem essas brincadeiras com o Friends. Mas o layout do apartamento é o mesmo do Friends. Eu vi e não acreditei. Tipo, muda, óbvio, muda um monte de coisa porque o design é diferente. A sacada é maior, tudo é mais amplo, mais chique, mas o pensamento básico do apartamento é o mesmo. Desculpa, pode continuar. Mas, enfim, a Gayle que é da velha geração e eu achei, tipo, vão matar ela, né? Matem ela pra seguir em frente. Embora eu adore ela, meu personagem preferido da franquia toda. A Gayle não morre e aí isso é mostrado da maneira mais tosca possível. Ela nem volta, só alguém diz, ai, a Gayle tá viva, tá? A Gayle não morre, o jogador de futebol americano lá, ele leva 30 facadas por dois gostos do Face. Mas ele é o Shed, ele não pode morrer. Ele não morre, a irmã leva duas facadas no bucho, no metrô, chega uma ambulância, levam ela, no final do filme ela já tá correndo, muito feliz, muito bem, ela está viva. Ninguém morre de relevanção. nos filmes, tipo, cara, é uma piada, assim, tu dizer que todo mundo tá em risco e no final todo mundo sobrevive. Ah, eu fiquei muito pistola com isso. Não morre, então, eu acho que eu perdi essa parte. Não morre, essa informação, no caso. Outra, que dá muita impressão de que ela vai morrer, tem até uma fala dela que parece um leito de morte ali. Mas ali eu senti, porque antes, porque ela fecha os olhos, tu imagina, tá, morreu, aí vai uma paramédica ali, ah, o pulso dela está muito fraco, aí eu, ah, pronto, ela vai sobreviver. E aí lá no finalzinho, alguém diz, ah, a Gale sobreviveu. Ah, eu não peguei essa fala. Eu achei que ela tinha morrido, eu achei que eles tinham matado o Dewey no quinto e iam matar a Gale agora. Seria o ideal, só que, se fosse pra matar a Gale, eu gostaria que dessem uma conclusão pro personagem dela, pelo menos. Então, como esse filme fracassou com o personagem dela, tá ok, não mata agora, guarda pra depois. Mas outra coisa, outra bronca que eu tenho é tipo, tá, esse filme não tem a Sidney, tá, spoilers pra todo mundo, ela nem participa, mas aí eles sofrem da mesma maldição que o Veloz e Furiosa sofre. Que o, no caso do Veloz e Furiosa, o ator que faz o Brian, o Paul Walker, na vida real, morreu. Mas na série, eles não mataram o personagem, o personagem teoricamente tá vivo ainda. Então, todo o filme subsequente à morte dele, alguém pergunta, cacete, cadê o Brian? Ah, ele tá fazendo uma missão, não sei o quê, não sei no que lugar, tipo, tem que dedicar uma cena inteira pra explicar onde o cara tá. E nesse filme, eles fazem a mesma coisa, alguém para, ah, e a Sidney não corre risco? Não, a Sidney pegou seu marido e seus filhos e foi pra não ser, cara, não me importo, se a Sidney não tá no filme, azar, eu sei, não... cara, pra mim não tem... ela não voltou por causa que questões humanitárias, né, nível... a Neve Campbell queria mais grana ali, porque, enfim, ela é a franquia, né? Não fecharam um contrato simples. Ok, mas assim, só que não tem como, cara, tudo, aquilo tá acontecendo e ela não aparecer, sabe? pra mim, ou tiravam a Gale também, e aí, tipo, tira a Gale e a Sidney, porque tá Nova York, agora é outra coisa, tendo a Gale lá, não tem como tu comprar que a Sidney não ia aparecer. Pois é. E aí, aquela ceninha, tipo, ah, a Sidney merece um final feliz, tipo, ah, que que serve? É muito grave aquilo, né? eles acabaram o personagem assim, num diálogo, tipo, ah, esse é o final dela, é o final feliz. Eu acho que, vamos trazer ela de volta ainda pra série, tá? Desculpa fazer, na minha projeção, pelo menos. Cara, pra mim, cortando a Gale, tava resolvido isso aí, sabe? Mas que aí, fica aquele negócio, como elas são em Nova York, tipo, tá, a gente compra aqui por isso, na outra cidade. Mas não precisava nem citar a Sidney pra mim. Tipo, é que aí não dá pra comprar, né? É que nem nos cinco ali, ela voltou, nos cinco ela voltou. Sim, sabe? Sim. Ela não ia ficar lá, não, eu vou proteger. Nos cinco ela fala que voltou justamente por causa da família dela, eu não vou ficar aqui com o assassino a soltar. Aí nos seis ela, ah, não, eu quero ser feliz. Outra coisa que... eu lembrei de uma cena que eu queria saber a impressão de vocês, porque eu pensei, ah, eu fiquei no limite ali pra mim, da tosqueira, que é a cena da escada. Eu achei incrível essa cena. Eu achei incrível essa cena. Porque eu fiquei pensando, por que que eles não puxaram a escada e seguraram a escada? Porque é muito mais arriscado. Não, é que, a impressão que eu tive é que o Ghostface ia empurrar a escada e pra guria cair da escada. Sim. Eu pensei, ah, eles vão ter que segurar a escada do outro lado. Mas não, eles ficam balançando pra ela cair da escada. Ah, eu gostei que o Ghostface ali tá na brincadeira mesmo. Eu achei engraçado, eu achei engraçado isso. Eu achei legal, eu achei a cena tensa e, cara, acaba sendo uma das mortes mais chocantes do filme também. É. A guria só cai, aliás, ela dá de cabeça num telentulho e daí se espatifa no chão, tipo, uau. De novo, tem uma coisa que eu posso elogiar nesse filme, tem seus defeitos, mas, assim, é um filme de duas horas que voa e as mortes todas são incríveis. Tem gente sendo esfaqueada na bochecha, tem uma facada na boca, tem uma facada no olho, tipo, desde o Pânico 2 alguém não era esfaqueado na cabeça. Fica de curiosidade pra todo mundo. Não, só o Rafael pra saber esses detalhes suais. Óbvio. Outra coisa muito legal é que na abertura do filme, quando o fake, o fake, o Ghostfake chega em casa e tá com... Fica meio implícito que eles têm uma relação, não sei se são amigos ou namorados. Eu gosto de pensar que são namorados, mas o filme nunca fala, então eu só vou ficar sonhando. Quando ele chega na casa, tá passando um filme na TV, que é o Sexta-feira 13, parte 8, eu acho, que é Jason Takes Manhattan, que esse filme tá mais ou menos fazendo um riff também, porque o Pânico vai pra Manhattan, tem toda essa... Tem as referências aos personagens de horror no trem, na cena do metrô. Sim. É um Halloween. Que acho que é uma das cenas mais impactantes do filme. Outra cena que eu gostei muito e é estranho, que é a cena que eles usaram pra divulgação do filme, que é o ataque no MPM ali. Elas entram num postinho pra tentar se salvar e o Ghostfake vem atrás delas. numa coisa que é extremamente não Ghostface, tu fica, caralho, o que que tá acontecendo? Que filme é esse? E quando eu vi a cena isolada pré-lançamento, eu achei, pá, que cena tosca esse filme vai ser um lixo. E daí, vendo no contexto do filme, a cena mudou, a minha percepção mudou completamente, assim, eu gostei muito da cena, parece muito ok. A gente não tem pra onde a gente ir, a gente tá em Nova York e isso não faz a menor diferença. Ghostface vai te catar e vai te matar com uma doze com o que tiver na frente. e isso foi forte pra mim. Também, assim, funcionou muito. E a, eles fazem aquela coisa clássica de, ah, temos que ficar quietos o máximo possível, daí fica todo mundo quietinho e um barulhinho acontece, mas é muito bem executado, funciona. Sim, é um filme que tem momentos muito legais. Sim. Eu acho que isso, isso é um bom presságio pra o futuro da franquia, sabe, eles têm potencial, a direção é bem feita em muitos momentos, só que, eu acho que é questão de roteiro ali muito, sabe, de acertar um pouquinho algumas coisas. Eu acho que é justamente assim, se esse filme tivesse um, não sei, cuidado não é palavra, mas se tivesse personagens, os assassinos fossem mais interessantes e tivesse uma relação diferente com os personagens, já melhorava, acho que 50%. Que tipo, é a parte inerte do filme é onde ele deveria funcionar mais, que é quando ele te dá as revelações, fica, ah tá, é só isso? Tá, agora vamos ver um monte de cena de ação. Eu tenho um filme do Ryan Johnson com o Entre Facas e Segredos e o Glass Onion, que ele faz muito bem isso, assim, tudo bem, é um Houdanet clássico que ele faz, mas ele faz muito bem isso de lidar com vários personagens, e desenvolver um pouco de cada um a ponto de tu ficar interessado e ficar na dúvida ali de qualquer um pode ser o assassino. E Pânico nunca conseguiu fazer isso. Isso é verdade. E isso, pô, seria tão legal se eles conseguissem também fazer isso, sabe? É, nos 5 eles brincam que o Ryan Johnson teria dirigido o Stab 7, eu acho, ou os 6, e eu realmente gostaria de ver o Ryan Johnson dirigir o Pânico. acho que ele ia ter coisas pra falar não só sobre assassinos e surpreendentes, assim, e personagens mais envolventes, mas também como comentário sobre cinema, porque ele é um cara que também faz isso. O próprio Knives Out tem bastante meta comentário, só que é bem mais sutil, né? Não é tão explícito quanto Pânico. É. É, porque fica um pouco óbvio também, o personagem do Guri, aquele que é um dos assassinos, tipo, chegou um momento que tu pensa, pra que que esse personagem existe? Ou ele vai morrer, ou ele é o assassino, só tem essas duas opções, sabe? Se não... Sim, tem aquela cena que... É que é um negócio tão broxente, fica a Mindy falando, não, você é o assassino, você é o assassino, sai daqui, gostos de face, aí no final, ah, ele é o assassino, tipo, ah, que coisa, que coisa sem graça. E a Mindy, eu fiquei muito triste porque a Mindy perde o monólogo no final também, tudo que ela queria, era ver... Oi? A Mindy, mas sei lá, eu tô falando Mindy, mas é Mindy? Mindy, é. É Mindy. Aliás, a namorada dela é a que cai da escada e é a morte mais traumática do filme. Ela não dá a mínima, né? Tipo, a namorada morre de uma nega trágica, é um negócio assim, sei lá, eu saia dali direto pra uma clínica psiquiátrica, e ela não tá bem aí, tipo, ah, força. Mas a Mindy é meio bom vivando ela, pega quem tiver na festa ali, ponto, não tem... Eu gosto da personagem dela, desculpa. E o que vocês acharam do recurso de ressuscitar a guria? De fazer uma morte fake e depois... Achei horroroso, aliás, duas coisas. As maquiagens, as... Recurso mega barato. É, duas coisas pra mim. A personagem em si da Queen, eu gostei. Enquanto ela era uma personagem da história. Tipo, a colega de quarto irresponsável, filha de um policial que tá sozinha pela primeira vez na vida, então o que ela quer fazer é transar com todo mundo o tempo inteiro. E é massa isso. E o jeito que elas relacionam com a Sema é legal também. Elas têm uma dinâmica legal, ok, e ela morre. Beleza. Tá resolvido, não preciso mais nada. Daí ela volta e é tipo... Não é... Não parece nem a mesma pessoa e não é no sentido de... Oh, meu Deus, como é legal ver a pessoa se transformar em uma psicopata. Não, parece que ela é uma personagem de outro filme que apareceu ali agora. Tipo, não tem um... Fica sem nexo. Tipo, ah, ok. Vamos matar pra tirar a suspeita e depois ela... Ah, meio que, graças a mente, sobrevive. Daí tem uma puta explicação que o pai... Ah, não, que sorte que eu fui o primeiro que chegou na cena do crime. Entendeu? Eu troquei o corpo. Por que corpo, meu tio? O que é que tu tá fazendo, cara? Tipo, não faz o menor sentido, é muito idiota. É. Sim. Se alguém tivesse dito, ah, não, a Queen não morreu, foi pro hospital, já que todo mundo nesse filme não morre e vai pro hospital, por que que essa não pode, enfim? Sim. Ah, é verdade. Eu ia comentar ali também da cena final, que eu comentei antes, né, que tem essa inversão bem no finalzinho mesmo da Sam usar a roupa do Ghostface, que eu achei muito massa, mas não é só esse detalhe, né? Toda a cena é feita com um ponto de vista invertido, né? Ela é feita como se fosse uma cena de um personagem que vai ser atacado pelo Ghostface, do ponto de vista dele, a direção coloca o ponto de vista do detetive ali e a gente, de cara, tu percebe ali, ah, isso aqui é uma cena de, tá, mas tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa invertida e eu acho que funciona muito legal, sim. Isso foi muito legal, é o ponto alto do filme pra mim, um doce. Corrobora com a questão da personagem da Sam, né, ser filha do Billy, ter essa questão com a psicopatia aí e tal, eu acho que isso funcionou muito legal. Funcionou muito bem, é, concordo. E, assim, o lugar que acontece o final, ok, meio clichê, talvez, mas só de ver os dez Ghostface colocados ali no palquinho e coisa e tal, e todo o museuzinho, caralho, eu gosto muito disso. É, esse é o clichê que pra mim funciona, assim, eu achei muito legal, achei bem legal. Também gostei. E tem as facas ainda ensanguentadas e as pessoas começam a pegar as facas e esfaquear mais gente e a Kirby é esfaqueada do mesmo lugar pela mesma faca. Ah, é besta, porém eu gosto. Sim. Não, e quando ela pega a faca, o Billy Lunes, boa escolha. Gente, é tão pânico, pode ter esse nível de tosqueira, assim. O Skeetorish tá ainda mais velho e, cara, você passou um ano do filme pro outro, o cara envelheceu 10 e atua igual ainda, é bizarro. Gente, eu fico pensando como é que é pro ator, né? Tipo, tá um ator ruim, sabe que tá ruim, que a sua carreira nunca desganchou, tu fez esse filme dos 90 e aí em 2023 tá chamado pra reprisar esse papel e continua péssimo de alguma coisa assim. Mas eu acho que nessa altura se ele atuasse bem talvez quebrasse o personagem, sabe? É, eu tô tentando. Tipo, é engraçado de tirar sarro do cara, mas é uma das coisas mais legais do filme, assim. Isso é legal, tipo, quando eu vi ele a primeira vez eu pensei, não, vocês não estão fazendo isso. Aí no final, na última vez que ele aparece eu já achei até charmoso, assim. Pois é, mas é a coisa que do 5 o 6 conserta pra mim. No 5 eles exageram, tem muitas vezes que o Billy aparece e ah, vamos matar, ah, não sei o que. No 6 é muito mais dosado, assim, é dois momentos que acontece e funciona muito melhor. Mas se eu tivesse seguido mais essa batida no 5, seria o filme perfeito, basicamente. Sim. Não, mas eu tava pensando em outra coisa, assim, nada a ver com isso, mas relacionado ao que a gente falou no começo, assim, da gente ter essa experiência de ver tudo ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo não, de tudo em sequência. Eu acho que também tem uma questão de pensar no público alvo desse filme, né? Porque eu acho que muita gente que tá vendo esse filme não necessariamente vai ter visto os filmes dos anos 90, sabe? E pra essas pessoas eu acho que tendem a funcionar talvez até mais. É, isso é uma coisa assim, tu não tá mais acostumado com a fórmula pra ter uma novidade, sabe? Então, talvez tenha um pouco disso também nessa proposta. É, isso é uma coisa que eu queria ressaltar mas eu fico na dúvida assim, porque ainda assim os cinco, vocês são muito dependentes do resto da franquia, assim, tipo, não são filmes que tu consegue assistir e compreender de fato sem ter visto os quatro primeiros, sabe? O próprio negócio deles se agarrarem no Billy Lumions, tipo, tá, pra quem não conhece o franquia, quem é Billy Lumions, quem é esse louco, sabe? Não tem um... Não sei se funciona tanto pra alguém que não... Embora a intenção seja essa, né? Conquistar um público novo, uma nova geração e tal, será que faz sentido assim ver só os cinco e seis? É, eu acho que ele faz um pouco aquela coisa de você tem que ter visto pelo menos o um. Os outros, as sequências todas ele meio que não ignora que essa é uma coisa que eu acho que o filme faz bem. Ele, tá, eu acho ele dependente do um, porém também acho que é um filme que funciona pra um público novo, porque todas as informações ele acaba dando de um jeito ou de outro. Tipo, tá, do dois ao quatro eu gosto de ter tido a experiência de ter visto, mas o filme só faz referência, assim, eu pego mais coisas, mas a história dos cinco e seis eu acho que são digeríveis por si só. Não sei, eu acho que ainda depende muito do conhecimento do um mesmo. aí acho que não tem como escapar. É, eu fiquei pensando também nessa questão deles quererem colocar o pânico cinco como pânico, sabe, se não seria um pouco disso também, de tentar falar pra um público novo que talvez vai começar por esse filme e talvez desperte a curiosidade e vá ver depois filmes antigos, mas não necessariamente já tenha visto. Né? É, mas a própria questão da protagonista ali com o pai dela tem essa dependência do primeiro filme, né? E algumas referências. Mas, claro, o Who Done It tu vai ter, não vai ser tão atrapalhado por isso, né? É, eu meio que fico, assim, ao fim e ao cabo, eu gostei dos cinco e dos seis, seis menos, um pouco menos, cinco bem mais, mas eu fico um pouco com a sensação de que talvez esses filmes se beneficiassem de serem reboots mais limpos mesmo. Talvez com alguma referência ao passado, mas sem personagens, sem links diretos, talvez só a Sam sendo filha do Billy, mas aí desenvolve melhor isso. Não sei. Mas também eu tenho um pouco de resistência a essa coisa de, ah, temos que continuar a história mesmo, que ela não precise ser continuada, tem que ter referências o tempo inteiro e coisa tal, eu sou um pouco resistente a isso, quando começa a chegar no quinto e no sexto filme, se tu já não foi no espaço, o que tu vai fazer, não sei. Aliás, o pânico tem que ir pro espaço a certa altura, né, agora. É, pra mim, eu acho o seis, eu ainda gosto muito da franquia, assim, eu acho, eu curti muito fazer esse projeto aí, acho divertidíssimo, mas, pra mim, eu senti muito esse cinismo, assim, aí o seis, pra mim, é tipo, ok, eles estão criticando as franquias, mas agora vocês realmente compravam que vocês são uma franquia. Então, pra mim, a mesma coisa com o Star Wars, pra mim, o Star Wars é o maior exemplo, assim, tipo, cara, vocês não conseguem fazer nada de bom há décadas e mesmo assim, vocês têm uma indústria ali querendo tirar leite dessa teta até sair a última gota, e o Pânico parece que virou isso, assim, porque, tipo, cara, tu tem ideias boas, mas tu nunca, tu nunca vai além porque tu tá com medo de sair da zona de conforto, sabe? Então, eu não tenho, mesmo tendo a Diana Ortega, esse casal de irmãs que eu acho interessante, assim, acho que elas seguram, né, essa nova etapa da franquia, mas, tipo, eu não tenho expectativa de quase surgir algo de novo disso, sabe? Pra mim, tá, agora elas vão pra outra cidade, de repente elas vão pra Europa, sabe? E vai ser as aventuras das irmãs traumatizadas matando gente, ouvindo gente morrer. Ah, se elas matarem gente eu já tô, já tô feliz. Mas, sei lá, eu acho meio, meio, meio cínico e escroto, e aí, Hollywood, né, como sempre. Sim. É, eu fiquei mais feliz do que eu gostaria, eu queria ter adorado o Pânico. É, eu tô contigo, assim, até quase a conclusão final, é a conclusão final onde eu saio um pouco, eu acho que o filme, o que me chateia nesses filmes são as coisas que te chatearam, assim, essa incapacidade de quebrar mesmo com o paradigma e ir pra uma coisa 100% nova. Ao mesmo tempo, eu acho que eles já criaram no 5 e no 6 chão o suficiente pra fazer isso se em algum momento eles tiverem coragem. Agora, se eu acho que eles vão fazer isso, não sei. mas eu acho que a série pode ir pra qualquer lado agora e isso me empolga. Então, é, acho que é uma versão um pouquinho menos pessimista do que o Wagner. É, não, eu concordo contigo, Rafael, eu concordo com os dois, na verdade, concordo com as críticas do Wagner, mas a conclusão, eu fiquei, não sei se otimista é uma palavra certa, mas eu vejo potencial. pelos momentos marcantes ali, pela direção de algumas cenas, pela construção da protagonista ali, ou de uma das protagonistas, eu vejo potencial pra eles saírem desse lugar comum, dessa, sei lá, alçar novos voos, assim, se desprender um pouquinho do original, né, mas é o que tu falou, se eles vão fazer isso ou não, agora, vamos ver. E meio que assim, sinceramente, assim, o quão bem feito esses filmes são, eu sustento, eu, tipo, se eles me entregarem um sétimo filme que seja mais, na mesma batida, assim, eu ainda aceito, sabe? Podem fechar uma trilogia, digamos assim, e daí seguir pra outra coisa, pra mim não seria um grande problema também, não sei. Ah, não sei, eu já esperaria um pouquinho mais, assim, no próximo filme, eu acho que... Tá, eu gostaria, sim, 100%, pra mim eu quero as irmãs de uma viagem de carro, matando gente em cidades estranhas, e oh não, o Ghostface matou uma pessoa e foi embora, o que que foi acontecendo? Mas enfim, daí nós temos as regras da franquia de terror, que é, tudo é maior que o último filme, mais orçamento, maior elenco, mais mortes, com direito a decapitações, eles decapitam um manequim e alguém grita decapitação, tem perseguições e tiroteios também. A segunda regra, espere o oposto do que aconteceu da última vez, eu não sei se eles compreendem essa. Não, não. Não, acho que não. Ninguém está seguro, personagens legados são descartáveis agora. Podiam ser mais, sinceramente. Definitivamente não, né? É. Enfim, só o Dio e morreu no anterior. E personagens principais também são descartáveis para manter a marca viva. Podiam ser mais também. Eu gosto dos irmãos gêmeos, mas um deles já está fazendo hora extra no Pânico. Qual aí fica a critério de quem quiser? Os quatro que têm sobrevivido, eu acho inacreditável. The core four, Wagner? Não. Mas, assim, eu concordo contigo, porém, tudo vale a pena naquela cena final que está o Chad sendo levado na maca, olham para ele e levantam a mãozinha fazendo quatro, assim. O homem não tem mais órgãos, ele está todo perfurado, ele tem força para levantar a mão e beijar, sabe? Giro do filho. Sendo que no cinco ele morreu fortemente, né? Ele não tem como ter sobrevivido do cinco. Exatamente, é a mesma coisa. E a Mindy também, quando ela é totalmente faqueada lá no metrô e está saindo de ambulância, ela fala acho que eu errei novamente, é uma coisa assim. Ela começa a fazer piada, ela está quase morrendo, ela começa a fazer piada. A Mindy pode, eu deixo. Quando ele solta uma gale também, está vivo um dia. É. Ali foi forte mesmo. O cara leva vinte facadas e está bem, assim, nada acontece. E com esse vai e não vai de morte, quantas mortes vocês acham que teve nesse filme? Ainda assim, teve bem mais, né? Eu vou achar dez. Não sei. Doze? Tá, o Wagner ganha por ter chegado mais perto, sem passar do número. É treze mortes nesse filme. Treze mortes. Apesar de tudo, morre uma galera. A gente também não falou da cena da... da Sam do começo do filme que chega em casa, a Tara saiu, ela, pra onde ela foi? Foi pra uma festa. Ela vai na festa, dá taser nas bolas do cara, depois de avisar que vai fazer isso e vai embora. Depois é genial aquela parte ali. Ó. E a apresentação do Chad desse filme é muito boa também. Ele é vestido de cowboy, sem camisa, falando com o cara tímido ali, tá divertido também. É engraçadinho. Tentando pensar que outra cena é legal, a gente pode não ter falado. Ah, no final, aliás, no começo, a Tara fala pra Sam, depois desse coisa todo, ela, ah, você me protege demais, você tem que me, let me go. E daí, no final, tá Sam literalmente segurando a Tara pela mão de cair do segundo andar do cinema e ela diz, you have to let me go. Daí a Tara dá uma faca pra ela e ela cai em cima do assassino e sai esfaquendo. É muito tosco. É isso pra mim e das irmãs também tipo, ah, gente. Né? Enfim. Mas sabe que não parece, mas elas têm uma diferença muito grande de idade. É? Tipo, a Melissa Barreira eu acho que tem 32, 30 e poucos anos e a e a Gina Ortega tem 20 anos. Nossa. Achei que a Gina Ortega era um pouquinho mais velha, mas não muito. Eu achei que ela fez mais velha então. Ela é bem jovem. Eu gostei, mas eu gostei que eles não fazem assim, nenhum dos dois filmes, ela na verdade não é uma das adolescentes, por assim dizer, Ela já é uma jovem adulta na história, né? É, uma jovem adulta. Isso eu achei legal também, muda um pouco a dinâmica assim. geralmente os jovens adultos ou são parte dos assassinos ou são os alienados que não sabem de nada e nesse filme eles participam. Isso que eu gostei. E que nota vocês dariam para o Pânico 6? Do 6. Oh, poético. Pois é. Cara, eu vou dar um 6,5 porque eu acho que tem umas cenas muito legais aí. Só comentar um pontinho, meio pontinho. Pois é, eu vou dizer assim, cara, é um filme mais fraco que o 5, tem seus problemas de história, principalmente ali a revelação dos assassinos para mim não funciona, porém, apesar disso tudo é tão bem executado que eu não consigo deixar de dar um 8 para esse filme. Ele é tão bem feito quanto o Pânico 1 para mim. Só que é um pouco menos interessante. Mas aí já é... Nossa, a filha é uma muito dura, né? Pai, eu saí ontem... Eu justamente achei... Eu entrei na sessão meio assim, sem vontade de ver os filmes e terminei lá em cima. Achei que a série está revitalizada e vamos ver para onde isso vai. Tomara que melhore. Tipo, mas, enfim, todas as ressalvas do Mundo ao 6 que têm seus problemas, mas mesmo assim tem muita coisa boa. Ah, agora que eu me dei conta, tu deu uma nota maior para o Pânico 5 do que tu deu para o Pânico 1. É, sim. Não foi? Sim. E isso vai ficar... Mas é evidente agora porque nós vamos ranquear os filmes Pânico do 1 ao 6 e, de novo, nós temos que começar... Como os assassinos têm que sempre voltar ao princípio, né? Pânico 1 é, por enquanto, o único filme de Pânico lançado é o primeiro e último lugar quando sai Pânico 2. Onde é que vocês ranqueariam Pânico 1 em relação ao Pânico 2? Pânico 1? É. Primeiro? Tá. Então é Pânico 1 em primeiro, Pânico 2 em segundo. Até aí, todos nós concordamos. Daí o Pânico 3 sai. A gente vai discordar aí. A gente vai discordar aí. É na ordem. É 1, 2, 3 para mim. para mim o 3 é muito mais assistível e divertido que o 2. O 2 é muito chato. É muito chato. Eu queria cortar os pulsos vendo o 2. O 3 é bizarro, João. A gente espera 10 anos e vê o Pânico 4. isso eu fico curioso para saber onde é que vocês vão ranquear. Para mim é 1, 4, 2, 3. Não, a mesma coisa. 1, 4, 2, 3. É, para mim é 1, 4, 3, 2. Daí esperamos mais 10 anos e sai o Pânico 5. Agora nós vamos ter briga de foice no escuro. Ah, meu, para mim é 1, 4, 5, 2, 3. Tu acha que o 4 é melhor que o 5? Eu acho que sim. Interessante. Não sei na real, não sei, é parelho para mim. 1, 4, 5, 2, 3. É, para mim é Pânico 1, Pânico 5, Pânico 4, 3, 2. E daí o 6? A minha entra depois do 5. 1, 4, 5, 6, 2, 3. Para mim é a mesma coisa. Pânico de 2022, 5, ou 5. Pânico 1, de 1996, segundo lugar. Terceiro lugar, Pânico 6. Quarto lugar, Pânico 4. Quinto lugar, Pânico 3. E em último lugar, separado, Pânico 2. Por que que esse filme existe? Pode deletar da filmografia, não vai fazer diferença nenhuma. Pô, eu vou te dizer que eu tenho uma dúvida ali entre o Pânico 4 e esses da nova franquia, sabe? Mas, eu acho que ainda eu gosto do 4. É curioso, um pouquinho mais. Acho melhor do que o 5 e o 6. É que eu acho, para mim, o 4 nunca passa muito do... Aliás, ele nos seus melhores momentos encosta num pouco, assim, só. Para mim, o 5 faz coisas melhor que um, em grande parte. obviamente dando desconto da época que foi feita e tal, um tem... Mas para mim, o 1 tem alguns problemas que são meio que um tiro no joelho, assim, um filme clássico é, mas a atuação ainda são muito ruins, os personagens são muito detestáveis, quase que todos, assim, dos adolescentes. O Randy, eu acho abominável. Ah, tem o Randy ainda no 4. É. Não, no 4 não tem. No 5, trazem a irmã do... Ah, no 3 o Randy apagasse. No 3. E no 5, trazem a irmã do Randy. É. Ela tá no 5. Mas ali é legal e a... Porque ela é tia da... Não, é a mãe dos gêmeos. Que são sobrinhos do Randy, é. Aí é legal. E eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês que agora nós temos 13 Ghost Faces. Então eu preciso saber... Primeira vez que teve 3. Primeira vez que teve 3 Ghost Faces, né? A gente tá chegando próximo do meu sonho que é ter um filme no qual o Woodsboro inteira é o Ghost Faces. Estamos defendendo a comunidade. Não, gente. A comunidade quer matar vocês porque nós todos somos Ghost Faces. Ó, tem caldo, hein? É, o Kevin Williamson tem uma série assim, né? É? Com o que tem o Kevin Bacon como protagonista. O Kevin Bacon é um agente do FBI e o antagonista do filme é um serial killer famosíssimo e tal. Ele foi preso, enfim, no momento ele foi preso. E eu não sei se... Enfim, eu não sei como ele começa a influenciar outros serial killers. Ele criou uma seita de assassinos. E aí chega um momento que assim, tem, sei lá, uma cidade de assassinos que ele influenciou. Genial. Isso podia ser legal no Pânico, pensando bem. Eu falo meio como piada, mas dá pra tirar um caldinho aí. Mas eu queria fazer com vocês o seguinte, eu escrevi aqui como Ghost Face favorito, mas como na maioria dos filmes é dois, eu queria que vocês fizessem o Dream Team de dois Ghost Faces que vocês... Assim, quais os dois favoritos de vocês? Sim, é uma pergunta no contrapé e sim, essa é a intenção. Tá, pra mim é a Jill. Hell yeah! A Jill, tá. Primeiro aqui. É difícil porque o único Ghost Face que eu realmente gosto é a Jill, assim. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito legal. Eu fico entre o próprio Billy pelo elemento nostálgico, pelo ser precursor ali. e a Amber. Mas... eu acho que... É, ela quase não aparece, mas eu acho que ela convence muito ali como o Ghost Face. Mas eu acho que eu vou ficar com a Jill e com o Billy. O Alexandre cantou a minha seleção, que é a Jill e a Amber, que eu acho que não só seriam grandes amigas, como iam se divertir matando gente também. Porque elas têm uma vibe parecida, assim. Cara, eu acho que eu vou ficar... eu fiquei na dúvida com o Billy pela nostalgia. Eu nunca dei nada pelo Billy, mas aí ele voltou, eu... Pois é, exato. E convenceu. Eu detestava a personagem, ele aparece na tela e eu vi uma criança de 13 anos de idade gritando, é o Billy! mas pra eu ficar com a Jill e com o Rich, que eu acho que ia ser um confronto geracional interessante. Boa também! Boa também! Tem que se entender ali no desejo dele. Um que é um incel, né? E a outra que quer ficar famosa a qualquer custo. Então, só pra fazer uma menção à rosa, que pra mim o pior Ghost Face é o diretor do filme aquele. É disparado o pior. É disparado o pior. E assim, menção honrosa pra pior o policial do 6. Ah, o policial do 6. Tipo, ele como... Aí tem uma delineação um pouquinho tênue pra mim. Como Ghost Face em si, as cenas com ele de Ghost Face, nação, aquela do... do Mercadinho, por exemplo, é uma que é ele, é o policial ali, ele é muito bom como Ghost Face. Mas assim, o personagem, não, não dá, não dá. O personagem é muito ruim. O Dermot Maloney, eu quero... É um ator que eu quero gostar geralmente, mas raramente eu gosto dele. Acho ele meio fraco e no filme ele é a pior atuação do filme pra mim. Mas eu vou falar, hein? Eu acho que o policial é o pior Ghost Face, pior do que o diretor. Porque o diretor ainda apela pro meu lado brega, noveleiro, assim, que eu gosto dessa turma. o irmão perdido, o irmão perdido quer se vingar. Esse policial, assim, nada se salva. Ele é o pai, ele não gosta de filmes, e daí a fala dele como Ghost Face é, fuck the movies. What? O que que tá acontecendo? ou o escudo do movies ou algo assim? I'll give a fuck about movies. Enfim, temos mais alguma coisa a acrescentar sobre pânicos. Acho que a gente pode falar um pouco de como foi a experiência de ver todos, né? A gente meio que permeia toda a discussão, mas, assim, nós, como é que vocês se sentem no mundo pós se tornarem especialista em pânico agora? Eu gostei da sua. Eu também. E é uma experiência que tem os seus prós e contras, como a gente falou no episódio de hoje, tem essa questão de como tu vê tudo em sequência saturar um pouquinho a fórmula, mas, como o Wagner falou no começo, tem o ponto positivo é que tu pega todas as referências também, né? Sim. Entende tudo, todos os detalhezinhos, por que que isso tá sendo referenciado, as pequenas coisas, e, cara, por mais que a gente tenha feito críticas aqui, é aquilo, eu sempre fiquei com vontade de ver o próximo, porque sempre desperta muito a minha curiosidade, assim, o Rodani pra mim sempre funciona e, cara, eu gostei muito, assim, eu achei uma experiência muito legal. Eu achei uma experiência tri também, eu não esperava, eu não era, eu vou dizer assim, eu saio um fã de pânico, porque eu não era, eu tinha visto o primeiro filme e achado ok, e olhe lá, e quando eu vi o segundo no cinema, eu sei ok, não preciso mais ver nenhum, acabou a série pra mim, e eles seguiram fazendo, até esses novos agora, daí eu tinha aquele impulso de, ah, de repente dá pra ver no cinema, mas como eu não tinha o conhecimento da série, eu evitava, mas agora eu acho que a gente pode meio que até fazer um pacto, quando o Pânico 7 sair, nós temos que estar lá, né, gente? Ah, sim. Foi no cinema. Pô! Foi no cinema. Demorou. Especial o Pânico 7. É. Especial o Pânico 7 com o direito a ranqueá-lo no meio dos pânicos. É verdade. Exatamente. Guardem os rankings, aliás, não vamos precisar, né, a gente sabe, eu tenho o meu anotado aqui, mas eu lembro do de vocês. É errado, mas tudo bem. O meu único correto. Mas o Wagner não falou ainda da conclusão final dele da série. Cara, eu gostei muito, eu gostei muito, assim, eu já tinha uma, eu gosto, eu não sou um grande conhecedor de slasher, mas eu gosto, eu me divirto assistindo, e eu tinha uma memória com pânico, assim, eu vi o primeiro, quando era adolescente, o dois, mas era uma memória muito difusa, assim, e quando saiu o 5, eu realmente fiquei com muita vontade, eu queria muito ter visto no cinema o 5 ou 6. Também. E foi legal revisitar agora, assim, realmente a franquia, essa combinação de slasher, comédia, toda essa questão da metalinguagem, eu gosto muito, assim, eu acho muito divertido. e embora com, eu acho que certamente eu fui o que menos gostou, eu virei o 7, assim, eu quero ver como é que eles vão seguir, e foi uma baita experiência, eu acho que é legal ver filmes, assim, nessa sequência, assim, é divertido. É, eu confesso que uma das minhas coisas favoritas, é descobrir uma série, geralmente de terror, que tem 7 ou 8 filmes, e daí pegar e maratonar, assim, ver tudo de uma vez só, basicamente, é uma coisa que eu mais gosto de fazer. Então, não vou anunciar nada, mas no futuro, talvez, eu quero ver um filme, faça isso com alguma outra série, qual não sabemos, não vamos falar no ar, obviamente, para não estragar a surpresa, e não nos cobrarem depois, mas discussões internas já acontecem, eu achei muito legal isso, achei que também, formato de discussão, assim, dá para fazer brincadeiras, tipo, quem morreu em cada filme, e eu gosto desse tipo de coisa, até mais, eu me lembro quando, há muito tempo atrás, nos primórdios do que viria a se tornar, eu quero ver filme, tinha um blog na internet, chamado O Esgoto, que eu assisti e ranqueei todos os filmes do Rambo, na época eram 4, e a minha nota era sempre o número de facões do Rambo, tipo, enfim, esse tipo de coisa é legal de fazer, eu gostava, e gosto até hoje, então, gostaria de pegar alguma outra série, talvez não um terror, vamos expandir o nosso universo um pouco, e com certeza não tão em cima assim também, porque, né, é difícil hoje em dia, achar tempo para ver tanto filme assim, de uma sequência só, mas, vale a pena, e... O Esgoto, o nome do site? É, é o Esgoto, o nome do site? É, mas não existe mais, eu tirei do ar literalmente, a gente tinha colaborador, a gente tinha colaborador... Hoje em dia, o Esgoto, hoje em dia, o Esgoto é a internet, é, eu queria chamar o, eu quero ver filme de Esgoto, mas os guris me cortaram imediatamente, A gente tinha colaborador do Rio de Janeiro, cara, era uma loucura, mas enfim, você pode nos seguir nas mídias sociais, no Instagram, em YouTube, em arroba, eu quero ver filme, você pode nos mandar um e-mail, com dúvidas, sugestões, se quiser saber alguma coisa sobre pânico, que a gente não falou aqui, pergunta lá, que a gente sabe, literalmente tudo agora, tudo, 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 não tem chance de a gente dar informação errada, aliás, a gente deu uma informação errada, o cara que faz a voz do Ghostface no telefone, é o mesmo em todos os filmes, eu falei que trocou, e não trocou, não é bosta nenhuma, e deixe comentários também, se quiserem ranquear seus filmes favoritos do pânico, façam isso, critiquem os nossos rankings, fala porque que o Rafael errou em botar o 5 e o primeiro, porque ele tá certo, não tem como negar, mas enfim, o Rafael errou, rude, grosseiro, você também, também é clichê, todo mundo, ah, o primeiro é o primeiro, né, especial, cacete, que nem Resident Evil, é um... porque realmente é melhor, tipo, a franquia nunca se superou nesse sentido, mas tudo bem, você também pode nos encontrar, onde pode esquecer, se são encontrados, e jogue sua pokebola de pokecast, pra adicionar gente no teu repertório lá, vai ser o podcast mais divertido do mundo, com certeza, então, geralmente nesse espaço eu digo até semana que vem, blá 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 blá, mas esse é um episódio especial que morre aqui, né, esse é o último capítulo, e quando voltar o bônus vai ser outra coisa, outra vida, talvez outra escolha de cast, não sei, diga Alexandre. Mas aguardem o episódio de Pânico 7 quando sair. Exato, isso não, isso vai ter que ter. E daí nós vamos arrastar o Leonardo pra ver o Pânico 7, sem ter visto nenhum dos outros, e vai ser glorioso. Sim. Mas, o que eu ia dizer, sexta-feira que vem vai ter o... o episódio do Acero da Devil, escolhido pelo Wagner Nascimento, que tá aqui, inclusive, na minha... direita de quem tá vendo, esquerda minha. Eu vi o Diabo. É, eu vi o Diabo. E mais importante do que isso, na outra semana, vai ser o filme da escolha da audiência, então se liguem que nesse fim de semana, passando o episódio do Acero do Devil, em algum momento, entre a sexta e a segunda, nós vamos fazer uma votação, pra vocês votarem lá, escolherem no próximo filme, da corrente, pra encerrar esse ciclo da corrente também. Então, por sorte, a gente fez um episódio especial essa semana que sai, na segunda-feira, um pouquinho antes disso tudo acontecer, então a gente pode avisar as pessoas finalmente. Eu só não posso dizer quais são os filmes ainda, porque a gente não elaborou essa lista. Mas, fica... fica avisado, enfim. A gente vai provavelmente comentar no final do próximo episódio de sexta-feira, daí no sábado você já pode votar. E é isso. Alguém mais quer dar uma palavra de despedida, alguma coisa? Entra em pânico. Gente, que coisa otimista. Vamos pra Nova York também, dividir a P e matar a gente com a máscara do Ghostface? Não diria isso. Vamos pra Nova York só, que já tá bom. Próxima gravação do Eu Quero Feio Filho vai ser presencial em Nova York. Olha aí. Imagina se a gente tivesse um apartamento lá, Friends, a gente faz uma mesinha e coisa, com Nova York ao fundo do cacete. Tá, nós vamos planejar isso de verdade agora, então sigam-nos acompanhando que esse podcast só vai ficar mais louco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ah, fica bom gravar episódio. Se tiver a grana pra alugar um apartamento em Nova York que nem no Friends é porque o podcast tá dando muito certo. tchau, 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 tchau Obrigado.